Começamos, doutor. Muito bem, então, boa tarde a todos, boa tarde, senhores advogados, advogadas, um prazer tê-los aqui, meus colegas, minhas colegas de trabalho, imitando o Silvio Santos aqui, doutora Sônia, doutora Adriana, Sandra, Ana Maria, aqui, ONG, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, vamos dar início à sessão do dia 6 do 9 de 22, sessão telepresencial desta décima turma do TRT da Segunda Região, e eu já passo a palavra ao Sérgio para verificação de algum processo adiado. Cumprimento novamente o doutor Roberto Marcones. Vamos lá, doutor, temos dois processos que tramitam em conjunto, os advogados, inclusive, estão na sala, doutor Marcelo Martins e doutora Karina José Cardoso, nos ouvem? Perfeitamente, excelência. Doutor, doutora Karina, os processos 9 e 23 da pauta, que correm em conjunto, serão adiados, só a pedido da relatora, a desembargadora Ana Maria. Muito bem. Podemos adiar para a próxima sessão, dia 13 de setembro. Perfeito. Doutor Marcelo fica ciense, doutora Karina também, e receberão outros convites. Sem problema. Muito obrigada. Passem bem, doutores. Até a próxima, então. Eu vou ficar um pouco... O senhor comprou dois convites, é isso, doutor? Eu comprei três hoje, eu peguei uns cambistas aí, eu peguei três. Muito bem, ótimo. Vamos aguardar, então. Pode dar continuidade, então, Sérgio. Vamos lá. O doutor tem mais um caso, mas só que a inscrição é dupla, temos que aguardar, doutor. A colega já está na sessão. Doutora Daniela está aqui? Está. Doutora Daniela Gonçalves? Sim. Então, podemos fazer. Vamos lá. Claro. Vamos lá. Processo com o número de pauta 4. A relatora é a desembargadora Ana Maria. Revisor é a desembargadora Sônia Gindro. A terceira votante é a desembargadora Sandra. O número do processo é 015-42-0077-1987-502-0312. O doutor Marcelo Martins sustenta por Adenício Luiz da Silva e a doutora Daniela Gonçalves dos Santos por ABB Limitado. Muito bem. Eu passo a palavra agora à desembargadora Ana Maria. A vontade, doutora Ana. Pois não, senhor presidente. A proposta de voto é conhecer a grava de petição interposto e, no mérito, negar de provimento, mantendo inalterada a decisão agravada nos termos da fundamentação. Eu já ressalvo, senhor presidente, posicionamento anterior, mas que estou adotando um entendimento majoritário da turma, até que já foi externado, já concordei anteriormente, até juntei o voto aqui, acostei o voto. Sim? Maravilha. Então, eu consulto os advogados presentes e da intenção de sustentação. Pelo agravante, sim, excelência. Obrigado. Claro. Acho que a doutora Daniela não tem interesse. Não tem. A medida em que o resultado lhe favorece. Pois não, doutor Marcelo, à vontade. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento a minha colega, cumprimento sua excelência, a desembargadora, a relatora doutora Ana Maria. Rever posicionamentos anteriores, de fato, é um ato de extrema grandeza. Não poderia esperar menos da desembargadora Ana Maria. Não esperar menos, obviamente, no sentido da grandeza de rever um posicionamento. Contudo, e com todas as vênias, e também agora, tornando a minha tarefa muito mais hercúlea, porque a doutora Ana Maria externa, justamente, que a sua revisão de posicionamento é para o sentido de alinhar-se com os demais componentes da turma. Então, por que não, quiçá, nesse momento, aqueles componentes que outrora induziram, no aspecto positivo, obviamente, a doutora Ana Maria, a rever seu posicionamento, não revejam eles também os seus posicionamentos. E digo isso por quê? E até gostaria que a doutora Ana Maria, a nobre relatora, insistisse, talvez, um pouco mais no seu posicionamento, mesmo em detrimento aos seus colegas. Por quê? Porque, ao contrário do que parece, ao desalinhar-se da turma, ela se alinha com o Tribunal Superior do trabalho no tocante à matéria. Eis que, inclusive, ouso a dizer que aquele tribunal, aquele tribunal, ao ler votos como os proferidos pela desembargadora relatora, adotou o posicionamento no sentido de que é é incabível a devolução de valores como pretendido pela reclamada, a hora agravada. E o voto da doutora Ana Maria, em outros casos, e esse era o posicionamento dela, obviamente, como dito por ela mesmo até então, era no seguinte sentido. O entendimento jurisprudencial majoritário, nesse sentido de que determinar a devolução de valores recebidos a maior nos próprios autos da execução, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além de não observar o devido processo legal, artigo 5º da Constituição Federal, tal procedimento equivale a uma execução invertida, desprovida de título judicial extrajudicial. Esse é o posicionamento adotado até então pela nobre relatora e, creio eu, adotado pelos demais componentes da turma. Mas aqui, excelências, há um ingrediente diferente, inclusive, desse posicionamento, que talvez faça com que o processo mereça uma revisita. E qual é o ingrediente? O ingrediente é que a agravada precluiu na discussão da tese. Isso mesmo, excelências. Há que, antes mesmo de discutirmos a questão constitucional do cabimento ou não da devolução nos próprios autos, antes de se discutir isso, há uma alegação de preclusão. Veja, excelências, é muito importante que se faça essa dicção, porque aqui não se trata de uma simples execução invertida, uma mera violação da Constituição, mas há também uma questão processual que deve ser enfrentada por vossas excelências, independentemente do viés ou do entendimento jurisprudencial processual de cada um de vossas excelências que formam a turma julgadora nessa tarde a respeito desse feito. E qual é? A reclamada concordou com o levantamento do valor. Excelências, a então reclamada, hora gravada, foi notificada para expressamente manifestar-se se concordava ou não com o levantamento dos valores que constavam nos autos. E a reclamada concordou com os valores, informou a conta judicial para onde deveriam ser devolvidos, ato jurídico perfeito e acabado. E depois, só depois, depois do dormiente busnon sucuritius, ela fala, ah, peraí, tem mais um valor aqui que está a mais, que está causando enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, olha, tem um valor a mais. Mas veja, excelências, nós não podemos, em hipótese alguma, simplesmente passar por cima de um instituto tão importante quanto é o instituto da preclusão. E aqui ocorreram todas, lógica, consumativa, processual. Por quê? Foi citada, foi intimada para expressamente manifestar-se sobre os valores. E com eles concordou. É um processo que está correndo desde 1987. A maioria de nós aqui éramos crianças. E agora, simplesmente, tira-se da cartola e isso sem se discutir a questão do próprio ato do juízo de primeiro grau, que foi ele, sim, que havia feito a conta, foi ele, sim, que havia devolvido a possibilidade para a reclamada. Não estou nem discutindo a preclusão do ato judicial anterior. Estou discutindo a preclusão da hora agravada, porque ela vem para os autos depois de um ato judicial. E esse ato judicial, excelências, seria importantíssimo que vossas excelências observassem, e eu peço, sim, a revisita, ainda que seja para que os autos saiam novamente de pauta, e aqui não importa a razão, mas para que houvesse uma solução, uma solução onde todos estejam absolutamente cientes das violações de ordem processual. Eu abri essa fala dizendo que é nobre quando um julgador volta o seu entendimento, seja ele para acompanhar a turma, seja ele porque realmente reavaliou um posicionamento e muda a direção, isso chama conversão, quando se muda de direção. Isso é nobre, isso é inclusive desejável, e na nossa profissão mais ainda. Agora, esse fato, ele não pode converter para subverter a ordem processual. E aqui haverá uma subversão da ordem processual quanto ao instituto da preclusão. Excelências, o item 4 dos memoriais, e aqui não adianta eu falar sobre isso, o que eu quero é chamar a atenção de vossas excelências, no bom sentido e respeitoso sentido, de que não se trata apenas de um entendimento sobre a possibilidade de se executar eventuais valores nos próprios autos, mas se trata de que, se vamos ou não, ignorar um ato precluso. Essa é a questão mais importante. E ainda que se fale, Excelência, sobre eventual excesso de execução, em enriquecimento sem causa, veja, a decisão a ser tomada em juízo, nessa especializada, ela não retira da empresa que se sente tungada nos seus valores, que sente que pagou algo que não devia, de buscar isso pela via processual correta e adequada contra quem dê direito, fazendo todas as demonstrações cabíveis, o que não se pode, o que não se pode, obviamente, é fazer com que ter-se a sensação de que simplesmente ignorou-se o instituto da preclusão ocorrida nesses autos. A questão de fundo, e agora sim, essa se torna uma questão de fundo, se é cabível ou não a execução nos próprios autos, ainda que alinhado com a turma, mas desalinhado com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que essa discussão seja, há uma discussão que a precede, que é da preclusão. Por isso, Excelências, insisto, tanto a preclusão do direito de recorrer, quanto a preclusão pró-judicata, impedem, impedem que esse tribunal se pronuncie em desfavor do agravante, sob pena de uma violação processual muito séria. Se, e isso, insisto e termino, não retirará da empresa, não retirará da empresa, o direito de buscar, pela via própria, adequada e respeitado devido processo legal, aquilo que entende que sobejou em seu detrimento, teve constrito a mais do que deveria. Essa é a questão que trago, com firme entendimento dos tribunais superiores, para que se garanta aí o devido processo legal e o não vilipêndio a institutos tão caros para todos nós, que nós não devemos passar, porque, afinal de contas, há um enriquecimento sem causa, ainda que haja, que se discuta no âmbito correto, no momento oportuno e através das armas que lhe são possíveis e necessárias para a sua discussão. Muito obrigado e peço desculpas. Todas as colocações, obviamente, são absolutamente respeitosas a vossas excelências, especialmente, senhora relatora, mas que são importantes e serem revisitadas. Muito obrigado. Entendeu? Repasso a palavra à desembolgadora Ana Maria. Senhor presidente. Pois não, doutora Sônia Gílio. Eu sou relatora neste caso, indagaria da advogada da parte adversária se não deseja manifestar-se a respeito, contrapondo a sustentação. Nesse caso, doutora Sônia, a senhora julga, mas não é relatora, não é isso? Não, eu sou revisora, senhora presidente. Revisora, tá bem. Doutora Daniela, há interesse em sustentação? Oi, excelência. Posso até falar aqui para vocês? E aí traz mais elementos para os autos. É perioso a gente destacar que, no presente caso, os levantamentos dos valores não foram devidos, né? A agravada nos seus embargos à execução, ela, ao garantir os juízes, ela até informou um valor incontroverso de R$ 35.568,70, né? E esses embargos até foram julgados em procedência, né? Neste interim, eles foram levantados, né? Autorizados o levantamento pelo agravante, mas foi determinado R$ 35.568,70. Sendo que o agravante, ele acabou levantando R$ 77.275,29. Ou seja, mais do que o dobro do que foi determinado em decisão, tá? E, além disso, não foi feito, utilizado o princípio da boa-fé. Ele não chegou em nenhum momento a falar que esses valores eram muito superiores do que determinados, né? E essa colenda turma, ela reconheceu que essa citação do débito em face do agravante já tinha sido efetuado em 2008 e levantado por este agravante em 2013, setembro de 2013. No despacho, quando retornou os processos na vara de origem, houve um despacho para que se levantasse novamente um valor de R$ 7.957,81 em face do agravante, sendo que foi levantado, surgido por ele, um valor de R$ 18.204,14. Ou seja, os levantamentos sempre foram o dobro do valor que foi determinado. Em nenhum momento foi falado que houve um equívoco ou uma manifestação do reclamante em face do princípio da boa-fé para que se levante e informasse o juízo da vara, tá? Neste momento, o agravante está se apegando na preclusão onde foi determinado pelo juízo de origem que se manifestasse em cinco dias. Só que neste intervalo foi efetuado nas petições as informações de onde deveriam se levantar o valor que estava garantido na execução e que foi cumprido. Mas, ao compulsar dos autos, foi verificado pela agravada que os valores foram superiores, ou seja, foram levantamentos indevidos pelo reclamante, tá? Ora, o agravante, né? Além disso, o dever, ambas as partes têm o dever de zelar pelo processo. Ambas as partes têm o princípio da isonomia. Sendo assim, quando o levantamento dos valores do reclamante e seu patrono tinham o dever de verificar que os valores não estavam, não se encontravam incorretos. O agravante, ele sorgueu os valores e permaneceu inerte, assim obtendo um enriquecimento sem causa e ainda não agiu de boa-fé. A gente tem que ressaltar que o princípio da boa-fé está atrelado ao dever de lealdade processual, honestidade e integridade entre as partes. Logo, caso não atendido, trata-se de uma fronta parte contrária na relação processual. Assim como o princípio da lealdade processual, que consiste no dever de todos os sujeitos da relação processual atuar no feito como conduzente moralidade, a fim de que atinja os objetivos da solução da lide. O fato é que não ocorreu uma vez que ele se manteve inerte. Ou seja, no acórdão que reconheceu, o acórdão do agravo de petição foi claro, ao declarar a execução em face do reclamante estava totalmente quitada, e que o restante, não havia nada a ser pago, e que o restante deveria ser devolvido à agravada. Então, essa agravada, ao compulsar os autos e verificar que ocorreu inúmeros levantamentos indevidos, ela chamou o feito à ordem, que é uma medida totalmente válida e admitida no direito do trabalho. Pode ser realizada a qualquer momento, a fim de sinalizar os erros nas expedições dos alvarás cometidos pela vara do trabalho, bem como visando a devolução dos valores, posto que não há controvérsia quanto o nítido excesso de execução. Esse valor que o reclamante sorgueu está no montante de mais de R$ 95 mil. Então, a gente conclui que não há o que se falar em preclusão, visto que o processo ainda encontra-se em curso e a petição interposta foi totalmente válida, e que seja mantido o não provimento ao recurso. Muito bem, doutora Danila, eu repasso agora, então, a palavra à desembargadora Ana Maria. Doutora Ana, fica à vontade. Pois não, senhor presidente, eu até estou verificando aqui, nos autos, houve uma liberação maior da vara, e por isso entendo que essa questão ainda não há preclusão e pode ser discutida. Não há preclusão quanto a isso. E há ainda uma distinção no tocante aos outros casos que o doutor mencionou, porque aqui não há controvérsia quanto à liberação maior de valores. Não há controvérsia, inclusive, quanto aos valores que estão sendo discutidos. Apenas se é devido ou não o ressarcimento pelo reclamante do valor que foi recebido a maior. Como disse a doutora, a advogada da reclamada, malgrado os valores ferguidos a maior pelo autor decorra de equívoco cometido pela serventia da vara e, portanto, levantado de boa fé pelo trabalhador, é certo que a importância e questão não pertence ao exequente. O fato de o juiz autorizar o levantamento insista-se não legitima ou enriquecimento ilícito da parte. Nesse sentido, destaque-se as diretrizes traçadas pelos artigos 876 e 884 do Código Civil que reproduzo aqui. Então, eu entendo que, aqui nesse caso, particularmente, eu estou me alinhando realmente ao entendimento da turma, que, aliás, já expressei em votos anteriores, que eu reproduzo aqui nesse acordo, e eu estou mantendo a proposta original do voto, senhor presidente. Muito bem. Doutora Sônia Gindro, que é a revisora, no caso, como vota, doutora Sônia? Pois não. Eu, neste caso, também estava verificando aqui, novamente, o contíduo nos autos e eu estou acompanhando integralmente o voto da relatura. Ok. Doutora Sandra Cury, vamos votar? Também acompanho integralmente, senhor presidente. Perfeito. Então, na verdade, a votação é unânime. Essa questão é bem delicada, eu não vejo como não executar, não apurar as diferenças num processo que originaram essas diferenças, essa... essa... esse levantamento ao maior... Existe realmente a jurisprudência, entendo isso, mas é... Acho que foge ao razoável, né? Você passar por uma outra instância, algo que é discutido no próprio processo, tem vínculo direto com o processo. Mas eu respeito, claro, eu tenho que respeitar as opiniões diferentes e até superiores. E a questão das diferenças é isso. meu pai sempre me educou assim, olha, o que não é seu, meu filho, não te pertence. Mas no direito a gente acaba discutindo isso mesmo ainda, eu recebi a maior, mas recebi de boa fé e tal. Eu fico... Quando me deparei com as primeiras controvérsias, eu ficava indignado, eu falei, gente, mas não é meu, eu recebi a maior. doutor Marcelo, o senhor está plenamente certo em defender como o senhor, como outras, advogar todos. Eu estou dizendo dentro de um cunho educacional, estrutural, de formação, eu jamais ficaria com dinheiro. Eu estou falando reclamante. Jamais ficaria com dinheiro que não é meu, que eu... Mas o direito da plenitude é isso. A gente tem que discutir isso mesmo, tem que buscar isso. mas eu fico meio triste, meio chateado pela consistência humana de você querer... Mas está bom. Também, o que é o direito? Até discutir, qual a noção do direito? Até como isso me pertence ou não me pertence? Qual a nuance que existe disso? Bom, eu já falei demais, é isso. Doutor Marcelo, doutora Daniela, a votação aqui é unanimidade nos termos do voto da desembargadora Ana Maria. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora Daniela. Deferente dia. Boa tarde, doutor. Igualmente para você. Até a próxima, até mais. Doutor Marcelo, continuo, né? Acho que foram retirados de pauta o meu, adiados? Adiados, doutor, para a próxima sessão, dia 13. São ambos, os dois, né? Que estavam vinculados. Então tá bom, perfeito. Obrigado, com licença. Até mais, então. Felicidades. Para todos. Boa tarde. Pergunta se nos ouve Irail de Santos. Pois não, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutora sustenta no processo com o número de pauta 35. A relatora é a desembargadora Kiong, revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100, 1658, 23, 2019, 502, 0381. Doutor Irail de Santos, Bonfim do Carmo, sustenta por Paolo Torquato da Silva. Isso mesmo, excelência. Muito bem. Boa tarde, doutora Irail de Santos. Eu vou passar a palavra de imediato à relatora Kiong para seu pronunciamento. Doutora Kiong, fica à vontade. Pois não, senhor presidente, aqui são dois recursos. Eu não estou conhecendo do recurso da primeira reclamada GP por deserto. Conheço do recurso do autor e no mérito nego ele provimento. Muito bem. Eu consulto, doutora Irail de Santos, se tem interesse em sustentação diante dessa conclusão de voto. Sim, excelência. Gostaria de fazer algumas ponderações. Embora não saiba quais ações e decidir. Sim, fica à vontade. Gostaria de fazer algumas ponderações. Muito bem. com todo respeito ao voto da excelentíssima relatora, trata-se de, uma das, dos itens é a limitação da condenação dos valores postulados na inicial. E, a grande maioria das jurisprudências tem entendido que é uma mera estimativa. Aliás, a instrução normativa número 41, no artigo 12, parágrafo 2º, do colenho do TST, fala expressamente isso, que o valor que você dá à inicial é uma mera estimativa, porque não impõe que a parte faça a liquidação precisa do que se pleiteia. Então, nesse sentido, é que eu, na Tavênia, discordo desse entendimento. a outra questão é a vale-refeição. São dois vigilantes, trabalham na mesma empresa, com o mesmo empregador, exercendo as mesmas funções, só que um recebe valor de vale-refeição muito maior do que o outro. Foi juntado o documento nesse sentido, e a equiparação é em razão dos valores recebidos a título de alimentação, que quer dizer que é um benefício social. Não se justifica um benefício social para o mesmo empregado, na mesma função, na mesma empresa, receber valores diversos. Aliás, isso vai, afronta expressamente o artigo 5º, 7º, incisos 30 e 32, incisos 30 e 32, ambos da Constituição Federal. Então, não há porquê um receber um valor, outro receber outro, sendo que ambos fazem as mesmas coisas, trabalham no mesmo lugar e são tomadores de serviço da mesma empresa. Nesse sentido, é que eu faço as minhas ponderações. Obrigada. Muito bem. Eu repasso a palavra à desembargadora Kiong. Então, senhor presidente, em relação à limitação da coordenação aos valores indicados na inicial, eu estou totalmente de acordo com a advogada que acabou de sustentar, porém, doutora, eu vou esclarecer que nós resolvemos unificar os entendimentos aqui da turma e eu acabei me curvando ao posicionamento majoritário. Também entendo que é uma mera estimativa, mas a posição da turma é essa e eu estou me curvando. Com relação ao vale refeição, né? O vale refeição foi pago exatamente nos moldes estabelecidos na norma coletiva. Os extratos apresentados do paradigma realmente apresentam créditos maiores, porém, não identificam nem o titular do benefício nem a função exercida, inviabilizando a aflição de ser ou não dos paradigmas apontados na inicial e se ambos estariam sujeitos à mesma norma coletiva, assim que decidiu a sentença. Eu entendi que estava correta a decisão, senhor presidente, por isso que estou mantendo a improcedência desse pedido. É o que tinha a esclarecer. Muito bem. Eu sou o revisor nesse caso e acompanho integralmente o voto manifestado aqui pela desembargadora Kiong e gostaria de ouvir a doutora Ana Maria que é a terceira votante. Acompanho integralmente do presidente. Perfeito. Então, doutora Irari, eu desinque-pesa o seu entendimento, sua sustentação. O nosso entendimento é diferenciado, como a doutora Kiong disse, nós já discutimos bastante essas duas questões, e firmamos posicionamento no sentido do voto e por isso que ele é a unanimidade. É nesse sentido. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Prazer em ter aqui, doutora. Passe bem. Felicidades. Prazer a todo meu, excelência. Obrigado. Boa sorte. Boa tarde. Doutora Evenir Marques nos ouve? Sim, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Sustenta no processo com o número de pauta 3. A relatora é a desembargadora Kiong, revisora é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo começa com 3 zeros, 3.083, 38, 2013, 502, 0050. Doutora Evenir de Fátima Silva Marques, sustenta por Marcos Ferreira Lopes. Muito bem. Desembargadora Kiong, à vontade. Pois não, senhor presidente. Aqui, senhor presidente, eu não estou conhecendo o dogravo de petição por ausência de dialeticidade. E já esclareço, a decisão de origem excluiu o aqui, o Jair Pascoalon por não ter sido sócio da executada, mas sim diretor e empregado. E entendeu prejudicar a apreciação da admissão de bem de família. E o recurso, o agravo de petição só ataca a questão do bem de família, que nem sequer foi apreciado na decisão agravada. Por esse motivo, não estou conhecendo do apelo. Muito bem. Doutor Evenir, interesse em sustentação? Não, senhor presidente. Eu, como revisor, acompanho integralmente o voto. E a doutora Ana Maria, como vota? Acompanho também. Perfeito. Então, doutor Evenir, a unanimidade. Doutor Evenir, tem mais um caso conosco, que é o 29 da pauta. A relatora é a desembargadora Sônia Gindro. Segunda votante é a desembargadora Sandra. Terceira votante é a desembargadora Kiong. O número do processo é 100-1244-63-2021-502-0087. Nesse caso, doutor Evenir sustenta por Olívia de Souza Berman. Muito bem. Doutora Sônia Gindro, à vontade. Pois não, senhor presidente. Neste caso, eu estou conhecendo do recurso da reclamante e negando o provimento. Ok. Negativa de provimento, doutor Evenir. Interesse em sustentação? Não tem interesse, não, senhor presidente. Perfeito. Nesse caso, a doutora Sandra Cury é a revisora. Eu acompanho, senhor presidente. Doutora Kiong é a terceira votante. Também acompanho. Muito bem. Então, doutor Evenir, a unanimidade, nos termos do voto da doutora Sônia Gílio. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Passe bem e até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Pergunto se nos ouvem os doutores Augusto Morales e Ana Amélia Mascarenhas. Boa tarde. Ana Amélia está aqui. Boa tarde, doutora. Doutor Augusto Morales nos ouve? Doutor Augusto Morales Balbino. Sim, sim. Estou ouvindo. Boa tarde. Os doutores sustentam no processo com o número de pauta 28. A relatora é a desembargadora Sandra. Revisora é a desembargadora Kiong. Terceiro votante é o desembargador Armando. O número do processo é 100 1.107 64 2020 502 0201. Doutor Augusto Morales Balbino sustenta por Thalita Alves Ferreira e a doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargos por GE Healthcare do Brasil Comércios e Serviços para Equipamentos Médicos Hospitalares. Muito bem. Doutora Sandra Cury relatora. Eu estou negando provimento ao recurso da reclamante. Negativa de provimento. doutora Ana Maíra não tem interesse. Doutor Augusto tem interesse? Sim, eu tenho interesse. Que bom tarde, doutor Augusto. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde ao representante também do Ministério Público. Quanto ao recurso ordinário proposto pela reclamante, seria quanto alguns cartões de pontos, alguns documentos que foram pontuados no recurso ordinário, cujo qual não tem sequer assinatura da trabalhadora, da reclamante. E foi comprovado em audiência que haveria, sim, o controle de jornada, que isso é passado aos trabalhadores, eles conferiam e assinavam tais documentos. e o que eu chamo atenção para esse recurso ordinário seria quanto alguns cartões de pontos que foram juntados de maneira ilegíveis, que seria o de folhas em PDF, 236, 238, 239, 241, 243, 245 e alguns outros que foram funcionados no R.O., onde demonstra que os documentos são ilegíveis e cujo qual também não tem assinatura da trabalhadora. Então, aqui fica um apelo do patrono da reclamante, cujo há os documentos que não constam a assinatura da reclamante e outros que foram juntados aos autos de maneira ilegível, ficando praticamente impossível para se manifestar quanto tais documentos. Muito bem. doutora Sandra Cury, à vontade. Pois não, seu presidente. Eu registro inicialmente que a reclamante confessou e fazia o registro de ponto por meio do crachá eletrônico que era efetivamente registrado o horário de início e no término da jornada, conquanto dissesse posteriormente que não teria acesso a esses espelhos de ponto. quanto à questão de serem legíveis ou não, eu verifico que eles são suficientemente legíveis, esses documentos que estão sendo impugnados no particular e que estão devidamente assinados pela reclamante, ao contrário do que aduzo o recurso. portanto, estou mantendo a conclusão de negativa de provimento. Ok. A doutora Kiong é a revisora do caso? Como vota, doutora Kiong? Acompanho, seu presidente. Eu, como terceiro, também acompanho, inclusive com as considerações lançadas agora pela advogadora Sandra e acompanho integralmente o voto. Informo aos doutores Ana Maria e doutor Augusto que a votação é unanimidade, então nos temos o voto da doutora Sandra Curi. É nesse sentido, doutores. Muito obrigado, uma boa tarde e bom encerramento de sessão para você. Boa tarde, doutor Augusto, doutora Ana Amélia, boa tarde. e um ótimo trabalho a todos e todas. Boa tarde, felicidades. Saudações cientistas. Está fraco, doutora, está fraco. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Nunca indo está bom, doutora. Nunca indo está bom. Até logo, boa tarde. Boa tarde. Doutora Silvia Alasmar nos ouve? Sim. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Doutora, sustenta no processo com número de pauta 16. A relatora é a desembargadora Sônia Gindro, segunda votante é a desembargadora Sandra, terceira votante é a desembargadora Kiong. O número do processo é 1.375-67-2022-502-0604. Doutora Silvia Maria Alasmar sustenta por MRV Construções Limitado. Muito bem. Doutora Sandra Sônia Gindro, à vontade. Pois não, senhor presidente. Neste caso, estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Perfeito. Doutora Silvia Lásmar. Negativa de provimento, interesse em sustentação? Não, excelência. Se não houver divergência, não tenho interesse. Vamos ver, então, a desembargadora Sandra Cury é a revisora. Como vota, doutora Sandra? Eu acompanho, seu presidente. Desembargadora Kiong, terceira? Igualmente, acompanho. Muito bem. Então, doutora Silvia, votação, unanimidade, nos temos o voto da desembargadora Sônia Gindro. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos, um bom trabalho, peço licença para me retirar. Fica à vontade, prazer em tê-la aqui. Passe bem, felicidades. Obrigada. Boa tarde, pergunto se nos ouve doutor Levin Mitri. Boa tarde. Boa tarde, doutor sustenta no processo com o número de pauta 25. A relatora é a desembargadora Sandra, revisora é a desembargadora que ONG, terceiro votante é o desembargador Armando. O número do processo é mil novecentos e dezoito vinte e seis dois mil e vinte e um cinco zero dois zero zero quarenta e oito. Doutor Levin Mitri Vampri sustenta por Milena Geovanete Magalhães Castro. Ok. Desembargadora Sandra Cury, à vontade. Pois não, senhor presidente. Eu fiz uma retificação no voto, eu indago se... Elas recebemos. Receberam? Sim, sim. Perfeito. Eu estou dando parcial provimento ao recurso para, afastando a revelia da reclamada, determinar a designação de nova audiência, concedendo-se a ela oportunidade de juntar defesa, então seja dado prosseguimento regular ao feito com eventual aproveitamento dos atos já praticados. muito bem. Interesse em suicidação, doutor Levin? Excelência, se não houver divergência, não tem interesse. Perfeito. Doutora Kiong, a revisora. Acompanho. Eu também, terceiro votante, eu recebi o doutor Levin em memoriais também e analisei bem o feito e acompanho integralmente o voto bem lançado da doutora Sandra Cury. Então, doutor Levin, a unanimidade nos temos o voto da relatora, nesse sentido. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho a vossas excelências e um bom feriado amanhã. Opa, doutor, lembrou bem, doutor, feriado para trabalhar, ótimo. Passe bem, feliz tarde. Boa sorte. Obrigado, boa tarde. Tchau. Peço licença para me retirar. Claro, doutor, fica à vontade. Se nos ouve, o doutor Cícero. Ouço sim. Olá, boa tarde. O doutor sustenta no processo com o número de pauta 38. A relatora é a desembargadora Kiong, segundo votante é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 100, 1.751, 36, 2019, 502, 0720. doutor Cícero Israel de Souza sustenta por Manuel Messias Fonseca de Lima. Ótimo. Desembargadora Kiong, fica à vontade. Pois não, senhor presidente, o recurso aqui é do reclamante, ao qual estou dando parcial provimento para julgando o pedido procedente em parte, condenar a reapagar ao autor como se apurar em regular liquidação e na forma da fundamentação, as diferenças salariais pela equiparação salarial com o paradigma Fernando Vieira Silva, assim como as horas extras e seus reflexos, além de restituição do desconto efetuado na rescisão de R$ 1.144,72 e determinar a aplicação da decisão a ser proferida no IRR 10.169 quanto aos reflexos dos descansos semanais remunerados já majorados pela incidência das horas extras nos demais títulos. Ficam os honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos de 5% a cargo do autor sob a condição suspensiva de exigibilidade e vedada a sua compensação com crédito obtido aqui em juízo, consulte a decisão proferida pelo STF na ADI 5766. As custas seguem reversão pela RÉ no importe de R$ 300,00. Assim que eu voto, Sr. Presidente. Muito bem, doutora Kiong. Eu consulto o doutor Cício se tem interesse em sustentação. Se não houver divergência, eu iria sustentar apenas em relação ao adicional de periculosidade. Então, fique à vontade, doutor. Vamos lá. Primeiramente, cumprimentar o Sr. Presidente, desembargadores, o Ministério Público e demais colegas aqui presentes. Se refere à questão do adicional de periculosidade, em que pese a confiança que o juízo depositou em relação ao perito, entende-se que não houve um acerto nesse parecer pericial, posto que constam dos altos provas, ao nosso ver, robustas, que demonstram aí a a existência da periculosidade e trabalho com rede energizada. Conforme folhas 84 até 108, consta um laudo pericial no qual aquele perito concluiu, inclusive a perícia ocorreu no Fórum Trabalhista da Zona Sul, que já prestou serviços, que havia atividade realizada com exposição à área de risco, sendo que esse laudo foi acolhido pelo tribunal e mais. Além desse laudo, houve a juntada por parte do autor as folhas 124 até 138 de uma outra perícia, assim como a anterior de um outro colega que realizava as mesmas atividades do autor e uma perícia ao nosso ver muito detalhada, ao qual o perito, inclusive, conforme folha 128, no momento da perícia apresentou uma foto de um circuito energizado para poder demonstrar que os funcionários trabalham com rede energizada, sim, ao contrário do alegado pela defesa e pela conclusão do perito. E mais, conforme folha 131, figura 12, o perito ainda tomou cuidado de se dirigir ao quadro elétrico, o qual estava energizado naquele momento da perícia, havendo atividade dos funcionários normalmente. Vale ainda agregar que a reclamada juntou aos autos um outro laudo pericial que havia sido negativo, ao qual, conforme consta no corpo do recurso, o tribunal, observando esses laudos apresentados pelo autor, veio a acolher o trabalho com rede energizada, deferindo o adicional de periculosidade ao autor. sendo importante destacar que essa perícia ocorreu em julho de 2020, a perícia deste feito, o autor não pôde acompanhar a perícia, tendo solicitado que um outro colega de trabalho fosse, inclusive de um desses laudos positivos, e a empresa impediu o acesso dessa testemunha. Não houve apresentação de nenhuma preliminar no recurso referente a isso, o que apresentamos aqui é apenas para que seja sopesada essa questão da ausência do autor na perícia, que torna evidentemente para que a mesma acaba sendo direcionada do modo e informações a serem prestadas pela ré, pelo que entende-se acaba tornando a perícia não refletindo dentro da realidade do modo como ocorria. Diante do exposto, entende-se aí, merece uma análise, talvez sob essas óticas aqui apresentadas e constantes no recurso. é o que temos a expor e agradecemos a atenção dos senhores. Muito bem, doutor Cícero, eu repasso a palavra então à desembargadora Kiong. Dá vontade, doutora Kiong. Senhor presidente, o fato é que houve uma perícia feita nesse caso concreto em que houve possibilidade de as partes acompanharem e no caso o reclamante não acompanhou pelo que consta, pelo que foi dito da tribuna e a conclusão do perito neste caso concreto foi no sentido de que os serviços habituais relacionados ao reclamante, a este reclamante especificamente, consistiam em montagem de equipamentos elétricos estruturais desenergizados e os serviços de finais de verificação de alimentação de energia nos diversos pontos instalados são executados ao final das instalações por uma outra equipe a equipe de controle de qualidade com supervisão do engenheiro responsável da obra diante desse resultado pericial que é uma matéria absolutamente técnica senhor presidente eu não tenho como reformar a sentença que indeferiu o adicional de periculosidade é isso perfeito eu como revisor corroboro integralmente as afirmações da desembargadora que ONG inclusive as que constam do laudo entendo também que o reclamante pelo laudo produzido não estava afeto a ambiente periculoso e assim torna indevido o adicional preiteado doutor Cício e por isso eu acompanho o voto e eu gostaria de ouvir a doutora Ana Maria acompanho também perfeito então doutor Cícero a unanimidade nos temos o voto da doutora Kiong nesse sentido perfeito agradeço a atenção abraço a todos os senhores prazer revê-los aí na segunda instância que eu só vi aqui na primeira instância uma ótima tarde senhor também felicidades boa sorte até a próxima tchau boa tarde doutora Isabel Cristina nos ouve doutora Isabel Cristina de Medeiros nos ouve sim boa tarde a todos boa tarde doutora doutora sustenta no processo com número de pauta 21 a relatora é a juiz Adriana a revisora é a desembargadora Sandra terceira votante é a desembargadora Kiong o número do processo é 1697 76 2021 502 0037 doutora Isabel Cristina de Medeiros Tormes sustenta por via SA muito bem doutora Adriana nesse caso fica à vontade pois não senhor presidente o dispositivo é um pouquinho longo por conta da jornada de trabalho a proposta de voto é conhecer os recursos das partes no mérito dar parcial provimento ao dar ré para limitar a condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial e dar parcial provimento ao recurso do autor para fixar a jornada de trabalho nos seguintes termos no período em que se ativou em lojas de rua das 7h30 às 20h de segunda a sábado e das 8h30 às 18h em dois domingos por mês sempre com 30 minutos de intervalo no período em que trabalhou em lojas de shopping das 9h30 às 22h30 de segunda-feira a sábado e das 11h30 às 20h30 em dois domingos por mês sempre com 30 minutos de intervalo na semana que antecedia datas comemorativas dia dos pais mães crianças namorados bem como duas semanas que antecediam o natal nas lojas de rua das 7h21 de segunda a sábado e das 8h30 às 18h30 no domingo sempre com 30 minutos de intervalo e nas lojas de shopping das 9h30 às 23h de segunda-feira a sábado e das 9h30 às 20h30 aos domingos sempre com 30 minutos de intervalo seis saldões por ano das 9h30 às 23h nos shoppings e das 7h às 21h nas lojas de rua sempre com 30 minutos de intervalo doze inventários por ano das 6h30 às 22h30 em lojas de shopping e das 6h às 20h30 em lojas de rua sempre com 30 minutos de intervalo feriados todos os feriados quando laborou nas lojas de shopping exceto 25h do 12h 1h do 1h e sexta-feira da paixão das 11h30 às 20h30 e quatro feriados por ano nas filiais de rua das 8h30 às 18h30 sempre com 30 minutos de intervalo o labor aos domingos era regularmente compensado deferir pagamento das horas laboradas em feriados com acréscimo de 100% ou com adicional normativo bem como reflexos deferidos em sentença mantidos os demais parâmetros fixados na sentença fixar com os valores objeto da condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da ré ficam sob condição suspensiva de exigibilidade a teor do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 791A da CLT afastando-se a compensação com outros créditos trabalhistas e fixar que a atualização monetária se dará pelo IPCAE mais juros do artigo 39 da lei 8.177 de 91 na fase pré-judicial e pela SELIC após o ajuizamento da ação mantendo no mais a sentença custas processuais mantidas a cargo da ré muito bem doutora Isabel interesse em sustentação diante dessa conclusão? sim excelência por favor muito bem fica à vontade novamente boa tarde a todas e todos eu sustento aqui em relação a dois temas que eu entendo que são dois temas bem caros para este processo o primeiro é em relação a equiparação salarial e eu falo aqui na questão do ônus da prova me parece que claro a questão de que não houve prova alguma do reclamante em relação a equiparação salarial ônus que lhe incumbia e segundo porque me parece também controverso isso aqui que eram lojas distintas em bairros distintos portanto seria um ponto também crucial para o não provimento dessas diferenças salariais o segundo tema é a questão das horas extras que foram deferidas no período em que o reclamante se ativava enquanto gerente de loja aí eu faço aqui uma alusão a prova que aí sim foi produzida pela reclamada no sentido de que também faço uma alusão de que me parece que é incontroverso aqui que um gerente de loja da via varejo é autoridade máxima dentro da loja e eu peço licença aqui para me reportar brevemente a prova testemunhal que foi produzida nos autos o gerente de loja pode fazer admissão e demissão que a decisão sobre admissão e demissão é do gerente de loja claro com observância no orçamento enviado pelo regional o gerente de loja faz as imprevistas em caso de contratação em caso de advertência ou suspensão quem aplica é o gerente da loja não há necessidade de ter autorização do regional mas que comunica para a ciência o gerente de loja autoriza a prorrogação da jornada do vendedor via sistema o gerente de loja autoriza o desconto que já está pré-aprovado na matrícula dele quem decide sobre férias e folgas é o gerente de loja o gerente de loja não registra controle de ponto de fato ele inicia a jornada ao iniciar a jornada precisa colocar a biometria para a segurança do próprio gerente o gerente de loja é subordinado ao gerente geral o gerente regional é quem dispensa o gerente de loja o gerente fazia o encerramento do caixa no final do dia por essas afirmações contidas na prova testemunhal produzida nos autos aliados a tudo quanto já exposto nas razões de recurso é que eu que entendo e sustento pelo indeferimento das horas extras no período em que o reclamante se ativava enquanto gerente de loja e pelo indeferimento das diferenças salariais pela ausência total de prova em relação à equiparação salarial eram essas as razões muito obrigada muito bem eu repasso a palavra à juíza Adriana doutora Adriana fica à vontade pois não senhor presidente com relação a equiparação salarial a reclamada em defesa se limitou a indicar a inexistência de diferença salarial entre autor e paradigma de tal modo que a conclusão que se impõe é que de fato ambos exerciam as mesmas atribuições sem qualquer fato impeditivo a justificar a diversidade salarial por esse motivo eu mantive a sentença com relação ao período em que o autor atuou como gerente a prova oral citada aqui no voto indica que a autonomia do gerente de loja era bem restrita e tinha inclusive que registrar o horário de trabalho mediante biometria bem como registrar as atividades no MOVE a remuneração também não se mostra compatível com o cargo de gestão no TRCT consta a remuneração de 5 mil reais e 30 aliás 5 mil e 30 reais e 92 centavos então por esse motivo e por outros que constam aqui no voto eu mantive a conclusão da origem que afastou o enquadramento do autor no cargo de confiança nesse período de gerente essa é a minha sugestão de voto muito bem a revisora aqui no caso doutora Sandra Cury como vota doutora Sandra eu acompanho presidente doutora Kiong terceira como vota realmente também pois bem então doutora Isabel em que pese a sua sustentação votação aqui é unanimidade e nós temos o voto da relatora Adriana muito obrigado uma boa tarde a todos uma excelente sessão final de sessão obrigado doutora bom feriado e até a próxima então felicidades bom feriado de trabalho também amanhã é verdade um abraço a todos igualmente doutora tchau logo doutora Tereza Cristina nos ouve sim escuto boa tarde a doutora sustenta o processo com o número de pauta 31 a relatora é a desembargadora Kiong revisora é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número do processo é 100 1474 28 2021 502 0048 doutora Tereza Cristina Carneiro Bezerra Silva sustenta por parque e vem estacionamentos limitado muito bem eu acho que o som da doutora Kiong deve estar com aquele problema de sempre doutora Kiong percebendo no processo anterior trêmulo né isso exatamente melhorou agora seu presidente agora sim perfeito então eu já passo a palavra à desembargadora Kiong pois não eu conversei com a doutora Tereza Cristina ontem de manhã né ela para me expor os memoriais aqui senhor presidente são dois recursos ao do autor estou dando parcial provimento a fim de suspender a exigibilidade dos honorários sucupenciais a seu cargo vedada a compensação com qualquer crédito por ele obtido em juízo e ao da primeira reclamada parque vem estou dando também parcial provimento para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas sobre os controles de ponto dos autos e excluir a indenização do período suprimido do intervalo intrajornada é assim que voto muito bem eu consulto a doutora Tereza se há interesse em sustentação considerando o deferimento em relação às horas extras e o intervalo acredito que se houver pelo menos uma convergência não há necessidade da minha sustentação muito bem eu sou o terceiro votante de início eu apresentava aqui uma divergência com relação ao intervalo depois ouvindo melhor a minha colega Ana Maria acabei adotando integralmente o voto então eu acompanho integralmente o voto da doutora Kiong e gostaria de ouvir a doutora Ana Maria então eu já havia acompanhado e mantenho seu presidente acompanho muito bem então doutora Tereza a unanimidade nos temos o voto da doutora Kiong ótimo obrigada agradeço a todos passe bem doutora felicidades até para o nosso então Algo boa tarde pergunte se nos ouve Lenil Zicarbus boa tarde sim boa tarde doutora sustenta no processo com o número de pauta 5 a relatora é a desembargadora Kiong revisora é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número o número do processo é 024-62-0008-1993-502-0047 doutora Lenilz Carlos Pereira de Oliveira sustenta Raimundo Ferreira de Miranda perfeito muito bem doutora Lenilz como vai tudo bem boa tarde saudade de vocês tem a parte boa de fazer via telepresencial e a parte ruim de não os ver pessoalmente igual quando a gente pode ir a gente mata saudade assim é só a distância nossa parte também doutora nossa angústia é essa do resto vai bem mas essa angústia também existe de falta de contato pessoal para fazer a transmissão das energias boas nesse sentido eu passo a palavra então à doutora Kiong então senhor presidente aqui o recurso é do reclamante estou negando o provimento perfeito e aí é o consulto doutora Lenilz quero apresentar sim a vontade doutora inicialmente eu queria lembrar que é um processo de 1993 e que na época que o meu cliente trabalhou ele conseguia trabalhar tem até uma foto dele juntada nos autos que ele chegou a perder a perna e por conta disso é evidente que ele não pode mais trabalhar na construção civil sendo servente e na época ele tinha testemunhas presentes para fazer a oitiva e fazer a prova da sua jornada de trabalho e o juiz de primeira instância não considerou não ouviu e por conta disso houve o cerceamento de defesa tivemos que apelar decorrer as vossas excelências no tribunal e foi atendido o pedido devolveu a segunda instância para fazer a oitiva das testemunhas nós ouvimos uma testemunha que provou que realmente ele fazia as horas extras que ele almejava o recebimento e porque o juiz na sentença isso eu até transcrevi no recurso a parte do depoimento pessoal que o reclamante disse que os cartões mecanicamente anotados eram feitos por eles agora os manuscritos foram todos feitos pelo apontador e isso não foi levado em consideração e aí tem o ID só poucos dois meses e alguns dias foram mecanicamente registrados e os que são manuscritos e portanto anotados pelo apontador eles o foram de forma britânica então evidentemente que a prova sobre a jornada foi feita e mais do que isso a gente também não pode deixar de ver que a reclamada inclusive é massa falida atualmente então ainda que evidentemente tenha procedência na ação ainda será um calvário a ele conseguir receber o fruto de trabalho depois de tantos anos devido a ter sido cerceado o seu direito de defesa na época de ouvir as suas testemunhas que estavam presentes e é por isso que aí o juiz agora quando ele sentenciou sentenciou aduzindo o fato de não ter apresentado diferenças e o pedido era ilíquido só que não pode se esquecer a época em que o processo foi dado a entrada não havia essa necessidade tanto de apurar quanto a de ser líquido do pedido e está provado que atualmente também evidente a gente todos os julgamentos que eu tenho visto dessa igreja corte todos são no sentido de que quando os cartões de conta eles são britânicos e eles não têm essa validade foi provado por testemunha que os manuscritos eram anotados pelo apontador e são britânicos por essa razão é que eu recorro a vossas excelências para ser dado o provimento e deferido as horas extras a este trabalhador obrigada excelência e apurar a particular execução de sentenças as diferenças perfeito eu repasso então a palavra a desembargadora que onde é senhor presidente aqui é um processo realmente inusitado porque ele teve início em outubro de 1993 a primeira sentença julgou parcialmente procedente o pedido mas foi anulada sendo acolhido o recurso do próprio reclamante para que fossem ouvidas as testemunhas e na nova sentença desta vez foi de improcedência total e aqui eu não tenho como alterar não tenho como reformar a sentença porque a prova oral realmente não foi suficiente para desconstituir os registros de ponto como bem analisado pelo juiz de origem o reclamante afirmou em depoimento pessoal que era ele próprio que batiu os cartões e que as anotações manuscritas eram feitas por um apontador aliás foi confirmado por sua testemunha Maurício que não soube dizer se as marcações eram corretas ou não e não se recorda se trabalhou em feriados esses registros diferentemente do que foi dito da tribuna são variáveis na entrada na saída e na média representam as jornadas declinadas na defesa inclusive com algumas marcações conforme a inicial aqui eu dei um exemplo no mês de dezembro de 92 e também há quitações de hora extra com 70% nos recibos sobre as quais não foram apontadas quaisquer diferenças e aqui eu digo que é o ônus que incumbe ao reclamante não importa a época do processo mas esse ônus da prova não foi alterado por nenhuma lei e infelizmente nas presentes sações recursos não há nenhuma insurgência a respeito dos reflexos das horas astras pagas que não foram deferidas nesta sentença haviam sido deferidas na outra na anterior e portanto não é não não há o que me pronunciar a respeito é por esse motivo estou mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos ser presidente perfeito eu também entendi assim eu verifiquei que a prova não se mostrou consistente o seu som para mim está tudo entrecortado não sei se é para todos o meu som é isso é o som está ruim está cortando isso é um trabalho super Sérgio não consigo resolver está cortando isso agora está com eco não está cortando mas está com eco continua sim continua doutor Armando se não tem outro aparelho ligado se o senhor está acompanhando os dois aparelhos no celular não não só você sair e entrar de novo não vou fazer isso está ruim mesmo não dá para ouvir nada está com eco está com bastante eco dá para entender mas está com eco eu vou sair já um momentinho só só não só não 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 Obrigado. Obrigado. Cá estou novamente. Houve alguém? Melhorou, doutor. Melhorou bastante? Então tá bom. Ótimo, então vamos lá. Então, doutora Nielsen, na verdade, eu analisei o voto da doutora Kiong e eu entendi da mesma forma. Entendi que os cartões de pontos, em verdade, não foram iludidos por prova contrária. A testemunha ouvida, sequer soube dizer se as marcações eram corretas ou não. Se mostrou imprecisa, inclusive, não se recorda se trabalhou em feriados. Achei que ela realmente foi inconsistente. Por isso eu estou mantendo o voto, eu estou acompanhando o voto da doutora Kiong, mas fico, assim, muito indignado com esse número aqui, 1993. Como assim, gente? Como um processo pode durar 20 anos? Estou, assim, meio... Estou realmente atônito com isso, porque eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Eu estou acompanhando o voto. Doutora Ana Maria, como vota? Acompanho também. Então, doutora Nielsen, que pese a sua sustentação, o entendimento aqui foi um pouco diferente. E aí... mantemos o voto da doutora Kiong na integralidade. É nesse sentido. Certo. Boa sorte, então. Até a próxima. Obrigada. Até logo. Tudo de bom para vossas excelentes. Boa tarde. Igualmente. Até mais, doutora. Tchau, então. Pergunto se nos ouve a doutora Graziella. Boa tarde, sim. Ouço, sim. Vocês me ouvem também? Ouvimos, sim. Boa tarde. Boa tarde. Doutora sustenta no processo... Pela voz que eu estou um pouco gripada. Vou me esforçar aqui, tá? Certo. Doutora sustenta no processo com o número de pauta 7. A relatora é a desembargadora Sandra. A revisora é a desembargadora Kiong. Terceiro votante é o desembargador Armando. O número do processo é 1.157-66-2021-502-0089. Sim. Doutora Gabriela Palazzi sustenta por Supercard, Administradora de Cartões de Crédito. Supercard. Perfeito. Doutora Sandra Cury, a vontade. Estou negando o provimento aos recursos. Negativa de provimento. Doutora Graziella, há interesse em sustentação? Sim, assim. Fica à vontade, então. Muito obrigada. Cumprimento a todos. Uma boa tarde. Eu vou meter aqui. Aqui a gente tem, na verdade, o enquadramento da reclamante como atividades financeiras. E aí foi deferido, por conseguinte, os benefícios previstos no acordo coletivo, na categoria. Eu vou fazer uma menção aqui, a prova produzida nos autos, a chamar a atenção aqui para a prova produzida nos autos. O próprio reclamante e as testemunhas, uma ouvida a cargo do reclamante e a outra da reclamada, o depoimento é no mesmo sentido de que ambos exerciam atividades acessórias, não eram atividades propriamente de financiário. Muito eles indicam que eles eram analistas de cobrança fazendo emissão de boletos, ou seja, informações, eles não tinham autonomia para fazer, aprovar, negociar, aquelas atividades previstas no artigo 17 da lei 4565 de 64. As atividades previstas, as atividades nesse artigo, do artigo 17, dos financiários, não há prova nesse sentido nos autos de que o reclamante exercesse aquelas atividades. As atividades são essas, analista de cobrança fazendo emissão de boletos, ou seja, as informações elas já estavam nos sistemas. O reclamante não havia as atividades propriamente de financiário, não há essa prova nos autos. Então, na verdade, a sustentação é basicamente com relação a isso, e inclusive a atividade da empresa. Então, na verdade, como analista de cobrança, fazendo atividades meramente acessórias, a revisão seria no sentido de que não há prova de que o reclamante desempenhasse as atividades de financiário, por serem atividades meramente acessórias. Então, é nesse sentido a nossa sustentação para que fosse revisto esse enquadramento deferido pelo primeiro grau. Seria nesse sentido. Muito bem. Eu repasso a palavra, então, à desembagadora Sandra Culli. Pois não, senhor presidente. Da análise dos atos constitutivos da primeira reclamada, verifica-se que a sua atividade precípua é a emissão e administração de cartões de crédito e a prática de atividades correlatas, bem como análise de crédito e intermediação de pedidos de financiamento, e a compra e venda de direitos creditórios próprios e de terceiros. Portanto, a atuação da primeira reclamada como empresa de crédito e de financiamento parece que se evidencia, pelo que ela se enquadra perfeitamente no artigo 17 da lei 4.595 de 64, por força da qual consideram-se instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Portanto, a primeira reclamada equipara-se à instituição financeira, inclusive para efeito da aplicação da súmula 55 do TST. E assim sendo, e considerando que o enquadramento sindical do empregado se dá em obsequio à atividade preponderante da empregadora, no caso, o reclamante se enquadra, portanto, como financiário. É por essas razões, seu presidente, que eu estou mantendo a sentença de origem que assim concluiu. Muito bem. Desemba Doura Kiong, revisora? Acompanho integralmente. Eu, como terceiro, também estou acompanhando, porque, na verdade, o que a tribuna coloca é a atividade do reclamante, mas até poderia ser que a atividade exercida pelo reclamante, as funções exercidas não estariam propriamente ligadas a uma instituição financeira. Mas a tipificação da atividade preponderante da reclamada, aí sim, pelos seus estatutos sociais, a gente verifica que a atividade preponderante a encaixa nesse enquadramento. Por isso, eu acompanho integralmente o voto da desembargadora Sandra Cury e informo a doutora Graziela que a votação é unanimidade. Doutora Graziela. Tá bom. Muito obrigada a todos. Boa sorte. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Boa tarde. Pergunto se nos ouve a doutora Priscila Santos. Priscila Canadas. Boa tarde. Ouço sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. A doutora tem dois processos conosco hoje. O primeiro deles é o 19 da pauta. A relatora é a desembargadora Sandra. A revisora é a desembargadora Kiong. Terceiro votante é o desembargador Armando. O número do processo é 1.565-31-2021-502-0033. A doutora Priscila Santos Canadas Linhares sustenta por Albdênis da Silva Fonseca. Havia também inscrição pelo doutor Paulo Augusto Greco, que sustentaria pela Itaú Unibanco, mas não compareceu. Alcançamos o quinto da pauta já. Muito bem. Doutora Sandra Cury, à vontade. Pois não. Estou dando parcial provimento ao recurso do autor para julgar procedente em parte a ação, condenando o réu a pagar horas extras, assim consideradas aquelas excedentes da sexta diária e da trigésima semanal, com reflexos. Também multas normativas, com observância da prescrição pronunciada na origem, dedução dos valores que foram pagos aos mesmos títulos, por conta de horas extras, autorizados descontos fiscais e previdenciários, correção monetária e juros nos termos das ADCs 58, 59, e ADI 58, 67 e 60, 61. E, arbitrando a condenação, valor de 20 mil reais, com custos de 400 reais, pelo réu. Muito bem. Eu pergunto à doutora Priscila se tem interesse em instituição e informo que, em relação a esse tópico, há divergência nesse aspecto. Eu não estou ouvindo direito a sua fala, doutora Priscila. Estou me ouvindo melhor. Se a senhora se aproximar um pouco mais, acho que fica melhor. Está me ouvindo melhor. Agora sim. Sim? Eu tenho interesse sim, senhor presidente. Claro, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sustento pelo reclamante. O reclamante pretende a reforma da sentença e o entendimento da nota relatora, com o deferimento das horas excedentes além da cesta, com o devido respeito ao entendimento dos demais julgadores e da sentença de origem, mas ficou demonstrado na instrução processual que a função do reclamante era uma função técnica e administrativa. O reclamante tinha a função de analista financeiro pleno e ficou demonstrado durante a instrução que o seu cargo era um cargo totalmente técnico-administrativo. O reclamante não desenvolvia atividades que determinavam uma autonomia sequer intermediária que pudesse configurar o enquadramento do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. E destaco, nesta oportunidade, inclusive a prova, o depoimento pessoal da reclamada, peço bem para destacar o trecho, onde ele informa. O reclamante respondia a um coordenador, que acima do coordenador havia um gerente, que na área também havia analista, júnior e sênior, na mesma atividade, com valores diferentes. Pelo depoimento do perposto, ficou demonstrado que não havia diferenciação entre o júnior, pleno e sênior. E destaco também as provas, onde a testemunha da reclamada, o senhor Christian, nascimento, também informou que, melhor esclarecendo, processavam, geravam relatório de numerário e faziam um confronto com informações que vinham da área responsável. E, após esse confronto, geravam relatório e mandavam para a área de numerário fazer o pagamento. Que quem autorizava o pagamento era a área de numerário. Melhor esclarecendo que quem autorizava o pagamento era o depoente, mas quem fazia a provação do pagamento, efetivamente, era a área de numerário. Que, dentro de uma alçada, poderiam fazer atividades e só passavam para o coordenador se desse alguma diferença. O analista júnior fazia a mesma atividade e tinha os mesmos acertos. Não havia diferença entre o analista júnior e pleno em relação a valores ou contratos. Então, pela própria testemunha da reclamada, confirmou também o que foi apresentado pelo preposto. E todas as testemunhas do reclamante também confirmaram a função técnica, a função administrativa, a função sem qualquer autonomia, sem uma autonomia ainda que intermediária, uma pediça intermediária. Não ficou demonstrado elementos que pudessem ensejar o pagamento do reclamante no parágrafo segundo artigo 224. Então, deixei em modo, dentro dos pontos, apresentados no recurso e toda a prova a prova dos autos, que o reclamante pleiteia a reforma da sentença de origem com reconhecimento das horas excedentes da sexta diária. É o que eu tenho a falar neste momento. Obrigada. O posicionamento adotado na tribuna vem ao encontro do voto da doutora Sandra e pergunta, doutora Sandra, se tem interesse em considerações? Basicamente, o que foi sustentado da tribuna, eu acrescentaria que o reclamante não tem subordinados e, de fato, as funções são técnicas administrativas na minha leitura. É isso. Muito bem. Doutora Kiong. Então, senhor presidente, aqui... A meu ver, a sentença foi bastante completa na análise do conjunto probatório. Destaco de plano que o salário, a remuneração recebida pelo reclamante na época da rescisão, já alcançava mais de R$ 6.500 por mês, o que já denota o nível de fidúcia diferenciada em relação aos demais empregados. E a conclusão da sentença é no sentido que a prova oral não deixou dúvida sobre o emprego de certo nível de confiança nas atividades desenvolvidas pelo reclamante. Lógico, não se trata da hipótese do artigo 62, inciso 2, mas sim do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, que demanda alguma confiança diferenciada daqueles bancários que fazem aqueles serviços realmente burocráticos, como é o escriturário, o caixa ou alguns auxiliares. No caso, o trabalho do reclamante estava diretamente vinculado aos pagamentos realizados das transportadoras de valores. Nesse sentido, estou me reportando mesmo a sentença, porque eu entendo que a prova foi bastante... foi analisar de forma exata. O reclamante, ao detalhar suas atividades, esclareceu que fazia triagem, conferia, fazia validação, mas o lançamento já estava no sistema do banco. Quando recebia a nota fiscal, observava se estava dentro ou fora do prazo de pagamento, as que estavam fora mandava de volta para a área de negócios, fazia análise da tributação necessária das notas fiscais de pagamento que eram recebidas, a checagem das informações da nota, da autorização das áreas, se o pedido é coerente com as notas, se os recolhimentos estão de forma correta. Ou seja, ele era praticamente os olhos aqui do chefe do setor. Ele fazia... E a primeira testemunha, Christian, a sua primeira testemunha, que cumpriu a mesma atividade, ele contrariou, de certa forma, o depoimento do reclamante, afirmando que havia alçada e que faziam suas atividades dentro da alçada que possuíam. A segunda testemunha, Alexander, trabalhou como coordenador do reclamante e afirmou que não precisava validar as atividades que o reclamante fazia. Afirmou que o reclamante fazia análise dos pagamentos de tributação e mandava para outra área, que realizava os pagamentos, com base na análise do reclamante. E a testemunha, Daniela, também falou a mesma coisa, que a área de pagamento fazia o pagamento com base nas informações analisadas pelo reclamante. Ou seja, ele é que verificava e enviava ao setor de pagamento para que fizesse os pagamentos, mas o setor de pagamentos tinha que confiar absolutamente na análise do reclamante. Diante dessas atribuições, senhor presidente, a meu ver, não precisava ter subordinados ou ter aquele poder de gestão, uma vez que uma certa confiança, além daqueles depositados nos bancários comuns, é o que configura o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. É por esse motivo que estou excluindo a sétima e oitava horas em seus reflexos. Muito bem, eu sou o terceiro votante. Enquanto a doutora Priscila sustentava, eu verificava que aprova no PJE. E, analisando melhor essa questão, eu vou pedir vênia para divergir da doutora Kiong, a qual eu estava acompanhando inicialmente, mas eu verifico realmente que não há dados suficientes, embora eu também entenda que não há necessidade de ter subordinados para enquadramento do artigo 24 da CLT. Mas eu acho que nesse caso aqui, a prova como colocada no voto, ela deixou meio tênue, assim, essa questão da fidúcia maior, porque até a testemunha da reclamada diz que os analistas plenos, júnior, faziam as mesmas coisas, processavam, geravam o relatório numerário, faziam confronto com as informações que vinham da área responsável. e parece que não havia muita distinção nessas categorias, que o analista júnior fazia a mesma atividade, tinha os mesmos acessos, tanto a prova do reclamante como reclamado. Existem algumas questões, realmente, como a doutora Kiong colocou, que dão uma certa fidúcia, mas acho que no frigio geral, eu entendo, assim, basta eu entender aqui com essa nova análise, que devo acompanhar o voto da desembargadora Sandra Cury. Então, doutora Priscila, por maioria de votos, vencida aqui a desembargadora Kiong, prevalece o voto da doutora Sandra Cury, e nos termos que a senhora já ouviu. É nesse sentido. Perfeito, muito obrigada. Se bem, felicidades, até a próxima etapa. Boa sorte. Eu tenho mais um chá, senhor presidente. Ah, claro, fique à vontade, então, doutora. Doutora, tem conosco também o processo com o número de pauta 26. A relatora é a desembargadora Kiong, revisor é o desembargador Armando, terceira votante é a desembargadora Ana Maria. O número do processo é 1.971.60.2019.502.0053. Nesse caso, a doutora Priscila Santos Canadas Linhares sustenta por Juliana Aparecida Galdino de Souza. Muito bem. Doutora Kiong, à vontade. Aqui são dois recursos, senhor presidente. Eu estou dando parcial provimento a ambos. A doutora, para definir a indenização por dano moral, a hora arbitrada em R$ 20.000.00. Aqui eu acateio a sugestão da terceira votante, a desembargadora Ana Maria, observada a sua atualização monetária nos botes da súmula 439 do TST. E ao do réu, a fim de excluir as sete e oitava horas como extraordinárias até novembro de 2015, e todas as horas extras definidas a partir de 1º de junho de 2017, assim como seus refletos. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria aqui de fazer uma correção. Essa questão da atualização monetária nos moldes da súmula 439 do TST me apareceu aqui em alguns casos. Eu estou revendo, entendendo que a súmula 439 do TST não mais subsiste diante da decisão do Supremo na DC 58-59. Portanto, retifico, vou retificar essa decisão apenas em relação a isso, mas a decisão será essa. Deferir a indenização por dano moral, a hora arbitrada em R$ 20.000.00, observada a atualização monetária na forma da decisão do Supremo na DC 58-59, e não nos moldes da súmula 439 do TST. Muito bem, perfeito. Eu consulto a doutora Priscila se tem interesse em sustentação? Tenho, sim, senhor presidente. Tá, fique à vontade, doutora. Tá bom, estão me ouvindo bem? Então, sim, com certeza estamos. Perfeito. Então, boa tarde novamente a todos. Neste caso, sustento pela reclamando, senhora Juliana. Neste caso, nós temos dois períodos que buscamos a reforma, no caso, a manutenção, e agora a mudança, né, do entendimento da nobre relatora. Num primeiro período, a reclamante trabalhava em função de analista operacional, financeiro e consultora de operações, um período que se desenvolveu essa função até novembro de 2015, onde a sentença de origem reconheceu as horas excedentes às sete da linda cista. E, um período posterior, a dezembro de 2015, até o término da relação contratual, a reclamante foi afastada, né, o entendimento do MEA 2 e 2, da CLP, e foram definidas as horas excedentes à oitava. Então, neste caso, a reclamante busca a manutenção da sentença de origem. Também destaco que a prova oral apresentou elementos que foram suficientes para demonstrar que, no período até novembro de 2015, a função da reclamante totalmente administrativa, uma função bem semelhante à sustentação anterior, atividades totalmente técnicas administrativas, onde a reclamante não tinha a fiducia intermediária, uma confiança que pudesse enquadrá-la no parágrafo 2 do artigo 224 da CLP. E peço, Vênia, para, novamente, destacar a prova, né, no tocante a esse período, na função, né, a reclamante desenvolvia, ela mesmo informou no seu depoimento que fazia apoio técnico aos demais empregados, consistia em esclarecimento sobre operações financeiras do produto, private bens, no preposto também informou que quando a reclamante foi analista, faziam parte da equipe 20 analistas, que cada analista trabalhava em projetos diferentes, que vários analistas trabalhavam no mesmo projeto em fases diferentes, que as metas eram definidas pelos gerentes, juntamente com o coordenador da área, que a autoridade máxima da área era a senhora caça-gerente, quando a reclamante era analista. E as testemunhas também confirmaram os mesmos elementos, né, demonstraram que a reclamante nessa função, como analista, ela não tinha autonomia, de decisões, fazer realmente atividades administrativas dentro da sua área, como todos os demais analistas no mesmo local. Então, é nesse ponto que a reclamante pede o reconhecimento das horas excedentes além da sexta. e no período posterior, que se refere a dezembro, a partir de dezembro de 2015, a reclamante demonstrou que, de fato, não exercia um cargo que esteja enquadrado no inciso 2 do artigo 62 da CLT. Peço, venha novamente para destacar a prova a segunda testemunha da reclamante, o senhor Robson. Ele informou que a reclamante era subordinada à senhora Cláudia e ao senhor Alexandre, que a reclamante trabalhava no mesmo espaço principal com o senhor Alexandre, que era o superior e da reclamante no caso, que o senhor Alexandre também trabalhou na Casa Freire no período acima referido, que a autoridade máxima na área em que trabalharam juntos era o senhor Alexandre e o superintendente, que a reclamante não tinha autonomia para contratar e dispensar funcionários, que esta função é do superintendente, que a senhora Cláudia também trabalhou junto com a reclamante no período que o depoente trabalhou junto, que a reclamante não fazia cobrança de prazos ao depoente. E a segunda testemunha da reclamada, a senhora Alessandra Ferrari, também confirmou que a reclamante era subordinada à senhora Cláudia, que em caso de ausência a prática de comunicar ao gestor imediato, contudo, não precisa pedir autorização, basta comunicar. Ficou demonstrado durante esses depoimentos que a reclamante não tinha poderes de gestão, ficou demonstrado pelo próprio depoimento dessa testemunha da reclamada que a reclamante apenas poderia sugerir admissões e demissões, mas ela não tinha o poder de demitir ou admitir funcionários. Então, esses amplos poderes que prevê o artigo 62, inciso do SLT, não restavam preenchidos dos elementos que pudessem ter esse enquadramento. Todas as provas ficaram, evidenciaram de fato, aí, neste momento, uma fiducia intermediária da reclamante, sem autonomia plena de discussões, inclusive com acesso superior no mesmo espaço físico. Então, diante dos elementos da prova, que a reclamante pede a manutenção da sentença de origem com o reconhecimento das horas excedentes à sexta diária em relação ao período até novembro de 2015 e a partir de dezembro de 2015 que seja mantida também a sentença com relação ao reconhecimento das horas excedentes além da oitava. É o que eu tenho a sustentar e agradeço a oportunidade, senhor presidente. Muito bem. Ou seja, eu perdi aqui o voto, acabou apagando. Qual o número mesmo desse voto? O número desse, doutor, só um minutinho, é o 26. 26. Perfeito. Doutora Kiong, fique à vontade. Pois não, senhor presidente. Nesse caso, são dois períodos. Um período até maio de 2017 em que a reclamante foi antes consultora de operações até dezembro de 2015 e depois passou a coordenadora e nessa mudança de função eu verifiquei que a remuneração não se alterou mantendo o salário fixo de 5.516,57 acrescido da gratificação de função de 3.034,11 reais revelando que o mesmo nível remuneratório foi mantido sem qualquer majoração pela mudança de cargo. Essa mudança é de 2015. A partir de junho de 2017 a reclamante passou a gerente. Então, eu dividi em dois períodos realmente até maio de 2017 e a partir de junho de 2017. Como coordenadora a reclamante admitiu que tinha uma média de 26 a 27 subordinados não submetia era submetida a controle de ponto possuindo dentre outras atribuições o apoio técnico aos demais empregados consistente em esclarecimento sobre operações financeiras do produto private bank e passando a gerente em junho de 2017. Nesse período de coordenadora ficou foi em controverso que ela se reportava a gerente portanto eu a enquadrei no disposto no parágrafo segundo do artigo 224 da CLT. No período posterior a partir de junho de 2017 como gerente ela já se reportava diretamente a superintendente a superintendência do banco com uma majoração salarial substancial passou a receber mais de 12 mil reais por mês né em abril de 2019 foi a última remuneração e tinha poderes de gestão em seu segmento de atuação apenas dependendo do aval da superintendência para a concretização de suas decisões dava suporte dava suporte as coordenadoras e por qualquer questão que precisasse de uma decisão eu não vou me alongar mas estou aqui reproduzindo os depoimentos das testemunhas depoimentos pessoais em que destaquei os pontos os pontos que me levaram a essa conclusão e acredito que era o que eu tinha esclarecer e eu queria senhor presidente voltar atrás na questão da atualização monetária do assédio moral na verdade eu entendo que a súmula 439 do TST ainda é aplicável quanto a atualização monetária a partir da data do arbitramento do valor da reparação mas não em relação aos juros uma vez que a partir do ajuizamento agora aplicamos a taxa SELIC já contempla os juros portanto os juros de 1% não é possível manter nesse caso então mantenho a súmula 439 do TST apenas em relação a atualização monetária que é a partir da data do arbitramento é o que eu tinha a dizer perfeito eu sou o revisor nesse caso eu tenho uma divergência pontual no tocante a indenização por dano moral que eu não aplicaria manteria a decisão de origem e os fundamentos estão aqui não vou me alongar e não vou traçá-los aqui para não alongar o tempo e eu gostaria de ouvir a doutora Ana Maria eu acompanho a relatora relatora perfeito então doutora Priscila votação por maioria de votos prevalece o voto da doutora Kiong integralmente vencido o revisor no tocante a indenização por dano moral que afastaria nesse sentido muito obrigada boa tarde a todos passe bem doutora até a próxima boa tarde doutor Rodrigo Naftal nos ouve posso sim muito bem boa tarde o doutor sustenta no processo com o número de pauta 36 a relatora é a desembargadora Sandra revisora é a desembargadora Kiong terceiro votante é o desembargador Armando o número do processo é 100 1698 38 2019 502 0079 doutor Rodrigo Naftal sustenta por UBS Brasil banco de investimento muito bem doutora Sandra Cury a vontade pois não senhor presidente eu estou negando provimento ao recurso do reclamante negativa de provimento doutor Rodrigo interesse em sustentação se houver uma convergência não tenho interesse excelência perfeito desembargadora Kiong como vota acompanho integralmente eu como terceiro também integralmente e informo doutor Rodrigo votação anonimidade obrigado excelência boa sessão a todos bom feriado igualmente doutor passe bem até a próxima então até a próxima tchau tchau boa tarde pergunte se nos ouve a doutora Adriana Serrano doutora Adriana excelência boa tarde doutora sustenta no processo com número de pauta 11 a relatora é a juíza Adriana revisora é a desembargadora Ana Maria terceira votante é a desembargadora Sônia Gingro o número do processo é 1235 19 2021 502 0038 doutora Adriana Serrano Cavassani sustenta por Ultrafarma Saúde muito bem doutora Adriana à vontade pois não senhor presidente a proposta de voto é conhecer os recursos das partes no mérito da parcial provimento ao da reclamada para delimitar a condenação do intervalo do artigo 384 da série D até 10 de novembro de 2017 afastar a condenação de devolução de descontos a título de fundo de caixa afastar a condenação e indenização por danos morais determinar que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela reclamante cuja exigibilidade está suspensa deve ser calculado sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes conforme valores indicados na inicial e dar parcial provimento ao recurso da autora para declarar que as normas coletivas carreadas aos autos por ela se aplicam ao contrato de trabalho e em consequência crescer a condenação a indenização correspondente ao dia do comerciário dos anos de 2016 2017 e 2018 devolução do valor descontado a maior 3% do salário da cota parte empregado a título de vale transporte multa normativa pela inobservância das disposições relativas ao dia do comerciário desconto do vale de transporte devendo ser observado o artigo 412 do Código Civil acrescer a condenação ao pagamento de 20 minutos com adicional de horas extras bem como seus reflexos bem como seus reflexos em DSR férias mais um terço 13º salários e FGTS mais multa de 40% observando-se os mesmos parâmetros de cálculo fixados em sentença para as horas extras no período de 2 de março de 2016 a 15 de julho de 2016 devolução da contribuição assistencial descontada mantém-se no mais a sentença inclusive quanto às custas Muito bem eu consulto o advogado presente se tem interesse em sustentação Não, excelência me limito a ouvir o voto dos dirigentes Eu consulto aqui a desembargadora Ana Maria como vota Não estou ouvindo a doutora não Só um minutinho que sumiu aqui assim Sim Não, acompanho acompanho Perfeito A doutora Sônia Agenda é a terceira votante Eu também acompanho Muito bem Então, doutora Adriana há unanimidade e nós temos o voto da relatora Agradeço Uma boa tarde a todos Boa tarde para a senhora também doutora Até a próxima Até a próxima Até logo Pergunto se nos ouvem os doutores Geraldo Girazotti e Graziella Piccoli Presente Presente, Sérgio Graziotti Graziotti Boa tarde, doutor Boa tarde Boa tarde a todos Doutora Graziella nos ouve? Sim Estou aqui presente Boa tarde Vamos lá Os doutores sustentam nos processos no processo com o número de pauta 18 A relatora é a desembargadora Kiong Revisora é o desembargador Armando Terceira votante é a desembargadora Ana Maria O número do processo é 1540 74 2021 502 0079 Doutor Geraldo Graziotti Borges sustenta por Marvin Rodrigues da Silva e doutora Graziella Piccoli Estalviere Branda por Estone e pagamentos Bem, boa tarde doutor Geraldo doutora Graziella boa tarde tudo bem? Boa tarde Boa tarde Eu passo a palavra então à desembargadora Kiong Pois não senhor presidente ontem eu atendi o doutor Geraldo em atendimento telepresencial onde nós conversamos a respeito do processo aqui o recurso é do reclamante ao qual estou dando parcial provimento para julgando o pedido da inicial procedente em parte condenar a reapagar ao autor como se apurar em regular liquidação e nos termos da fundamentação as horas essas além da oitava diária e quadragésima quarta semanal com adicional de 50% e seus reflexos a PLR proporcional de 2019 e os honorários advocatícios sucumbência age 5% sobre o valor líquido da condenação atualização monetária e juros na forma da decisão do Supremo nas ADC 58 e 59 e as custas ficam em reversão pela RENO em pote de mil reais essa é a minha proposta muito bem eu consulto os doutores Geraldo e doutora Graziella se tem interesse em sustentação eu tenho excelente doutor Geraldo doutor Armando eu pretendo sustentar até para ficar o rito correto e poder falar de todos os temas e dar oportunidade dos desembargadores analisarem o caso com mais profundidade pois não doutora Graziella então fique à vontade pois não foi dado para ser aprovimento para reconhecer as horas extras além do oitava e o PLR então vou me ater basicamente a esses dois pontos que são os mais importantes nesse momento com relação ao PLR o reclamante não juntou a norma coletiva que faria prova do preenchimento dos requisitos para recebimento do PLR proporcional ainda mais por se tratar de PLR proporcional então por essa razão a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e por essa razão também a reclamada pede para que seja mantida a sentença nesse ponto com relação às horas extras a Stoney se trata de uma empresa de venda de maquininha de cartão então os agentes comerciais trabalham essencialmente na rua atendendo os estabelecimentos comerciais diretamente com o comerciante então na dinâmica de trabalho deles eles passam na empresa de manhã para receber alguma orientação específica alguma tabela diferenciada e seguem para jornais externos pois bem a testemunha que o reclamante levou para a sua vida de primeiro ela não trabalhou no mesmo polo que o reclamante então a dinâmica de trabalho muito provavelmente seria diferente e num segundo momento ela disse que após essa reunião eles iam para a rota cada um fazia sua dinâmica de trabalho o que é exatamente a tese da defesa o reclamante não tinha nenhum controle de jornada ele ficava essencialmente na rua tanto é que a segunda testemunha disse que eles cumpriam uma rota de visitas e retornavam apenas eventualmente à sede do polo ou seja continuavam externamente a jornada de trabalho inteira com relação até a gente tem uma questão importante que houve um mandado de constatação expedido nesse tribunal inclusive em que o juiz determinou que fosse apurado como que se dava o uso de um aplicativo que os agentes comerciais usam para atendimento desses clientes se chama Marco Polo e esse aplicativo ele tem uma funcionalidade que ele é uma agenda ali o agente ele lança as tarefas daquele dia e a partir dali ele vai cumprindo ou não com uma agenda dando uns checks e nesse mandado de constatação viu-se que esse aplicativo não tem o condão de controlar que horas foi feito esse atendimento até porque ele pode inserir esses dados ao final do dia ao final do turno ou até no dia seguinte porque é justamente é como se fosse uma ficha de atendimento ao cliente em que ele vai justificar lá esse cliente não foi atendido porque não estava ou esse cliente foi atendido e prefere que seja feito de outra forma o contrato não concordou com proposta enfim para ser eventualmente atendido numa outra oportunidade então esse aplicativo não tem essa função de rastrear o agente durante o dia e isso ficou constatado nesse mandado além disso em superando essa questão de haver ou não o controle que está bem provado que não havia a jornada declinada pelo reclamante primeiro ele não ele não confirmou a jornada dele da inicial no seu depoimento então já isso aí já já descaracteriza até a veracidade do que ele do que ele diz na petição inicial com relação ao horário que ele cumpria e além disso é uma jornada que seria no mínimo no mínimo inverossímil porque extrapola em 12 horas e a gente e há entendimentos de que muito embora se reverta o ano da prova se entenda que a empresa que tenha que provar essa questão de não haver o controle de jornada e etc o cumprimento dessa jornada nesses moldes como estava na inicial primeiro não foi comprovado pelo próprio depoimento do reclamante e segundo porque seria uma jornada completamente irrazoável e fugindo completamente a dinâmica de trabalho da empresa então por essas razões a gente postula que seja mantida a sentença integral integralmente proferida na primeira instância julgando em procedente todos os pedidos do reclamante obrigada muito bem doutor Geraldo sua vez boa tarde a todos boa tarde doutora Graziella pela brilhante distantação oral ao desembargador Armando Pires desembargadora que é um gameli relatora doutora Ana Maria terceira votante inicialmente eu preciso falar do adicional de transferência provisório porque em sentença e se vossas excelências analisarem aqui a parte positiva relacionada a isso a juíza de piso ela traz exatamente esse ponto eu abro aspas tendo recusado oferta de trabalho para retornar ao estado do Rio de Janeiro cidade onde ele for contratado na realidade excelências é importante destacar aqui que o reclamante ele foi contratado em Niterói foi transferido para Belém do Pará e de Belém do Pará ele recebeu uma nova oferta de transferência para Cabo Frio que fica mais ou menos a 200 km de distância de Niterói então a sentença ela em que pese os argumentos ela conclui de forma equivocada e faz parecer que o reclamante ele não teria direito ao adicional de transferência provisório em razão de ter sido a transferência uma recusa de retornar para o local que ele havia sido contratado e que portanto ele gostaria de permanecer nós juntamos prova nos autos de que na verdade ele expõe os motivos da empresa da recusa ele na verdade ele recebeu uma oferta para manter a posição que ele já tinha em Belém do Pará e isso não era vantajoso financeiramente para ele e além disso ele informa que ele fazia curso com comparecimento presencial esporádico em São Paulo e trabalhando em Cabo Frio com a inexistência de aeroporto ficaria inviável para ele permanecer em Cabo Frio superando esse ponto da transferência provisória em que pese a argumentação da doutora Graziella com relação ao aplicativo vejam que é na própria sustentação dela que ela trata o próprio aplicativo como uma ficha de atendimento porque na verdade ele não é uma agenda pessoal agenda pessoal você encontrar os montes no mercado gratuitamente a empresa não teria que gastar dinheiro para desenvolver um aplicativo para isso tem a agenda da Apple a agenda do Google a agenda da Microsoft e diversas outras empresas que disponibilizam agenda pessoal para você poder organizar seu atendimento ficou comprovado nos autos que na verdade esse aplicativo e aí aqui é o próprio preposto da reclamada que informa que os dados imputados nesse aplicativo eram remetidos instantaneamente para outro aplicativo chamado Salesforce que os seus gerentes eles eles tinham acesso e poderiam fazer cobranças ao longo do dia a respeito do cumprimento de metas verificação de atendimento porque que determinado cliente ainda não foi atendido enfim todo tipo de controle era possível a partir desse aplicativo inclusive a testemunha da reclamada que informa que era possível inclusive inserir os horários de check-in check-out do atendimento ou seja de forma instantânea o consultor comercial enfim o nome que se quer dar a função ele poderia imputar ali a data de atendimento o horário e o horário que foi concluído esse atendimento mas ainda ainda que não houvesse esse aplicativo excelente esse aplicativo excelentes a bem da verdade é que ficou comprovado também pela prova pelo depoimento pessoal pessoal da reclamada e pelas provas testemunais que havia um número mínimo de visitas diárias e que esse número mínimo ficou comprovado também que era de 15 visitas isso é a testemunha da reclamada que traz nos autos e considerando que é o preposto da reclamada que coloca que que essa que os atendimentos duravam em média por volta de 40 minutos se vossas excelentes fizerem um cálculo simples de 15 visitas diárias obrigatório isso isso está nos autos a ata de audiência ficou muito bem destruída muito bem discriminada se vossas excelentes calcularem 15 minutos de atendimento 40 desculpa 40 minutos de atendimento 15 minutos 15 15 atendimentos por dia dá mais ou menos 600 minutos o que o que chega ao ao horário de que a gente pede inicial de 10 horas diárias mais ou menos duas horas extras no caso com relação ao PLR em que pese não tenha sido juntada a norma coletiva o reclamante ele conseguiu provar o direito a verba do PLR por outros meios ele junta aos autos a declaração de imposto de renda em que consta essa rubrica como valor total pago a título de PLR correspondente a tanto referente ao ano anterior e além disso há um e-mail de comunicação do reclamante à empresa reclamada no momento de sua demissão em que ele questiona por que ele não recebeu o PLR dele no ano de sua demissão e a empresa ela informa que ele não teria recebido porque ele tinha sido demitido antes do período de apuração e aí traz ali o regramento de como seria esse pagamento de PLR e a gente junta isso aos autos e é um regramento que é completamente contrário à súmula 451 do TST então na verdade excelência para não me alongar mais eu tive a oportunidade de conversar com todos os desembargadores que votam e expor as nossas razões imemoriais eu entendo que deve ser mantido o voto da desembargadora Kiong Bili no que se refere ao PLR e no que se refere às horas extras mas peço venha e que vossas excelências divirjam da desembargadora no que tange ao adicional de transferência provisória porque a orientação jurisprudencial do TST no número 113 fala que cumulativamente tem que ser analisado o tempo de contratação a quantidade de transferências realizadas nesse período de contratação e o tempo em cada local que o trabalhador ficou e considerando que foram 22 meses de contratação sete meses em Niterói mais ou menos 13 ou 14 em outro até que surgiu uma nova oferta para Cabo Frio tudo bem que ele recusou mas ele recusou por razões de que a oferta de trabalho era pior do que a que ele estava comprova de forma muito forte no nosso entendimento de que a transferência para Belém do Pará ela se deu em caráter provisório e para concluir finalizar sem me alongar mais todas as testemunhas e aqui é só uma questão para tentar aclarar um pouco mais todas as testemunhas que participaram dessa audiência de instrução todas elas sofreram diversas transferências ao longo do processo e isso a gente traz no nosso recurso também o que mostra uma prática reiterada da empresa eu agradeço novamente a desembargadora relatora Kiong Miriam o desembargador Armando Pires e a terceira votante doutora Ana Maria e a minha colega Graziella pela oportunidade de estar nessa tribuna uma boa tarde a todos muito bem eu repasso a palavra à desembargadora Kiong mas não senhor presidente no tocante às horas extras é preciso ressaltar que não é escolha da empresa do empregador fazer ou não o registro de ponto é obrigatório a lei determina que se faça registro de ponto e nesse caso embora o trabalho fosse externo é óbvio que havia possibilidade de registro de ponto e se havia possibilidade tinha que fazer o registro a testemunha resumindo aqui a testemunha patronal é Edgar Edgar Herbitton Germano da Costa Júnior ele afirmou que havia obrigatoriedade de imputar as informações quando saía das visitas mas sem a obrigatoriedade de imputar o check-in e o check-out das visitas por que não? tem que obrigar ele tem o aplicativo existe era disponibilizado e tinha a possibilidade de imputar o check-in e checar das visitas por que a empresa não fez isso? é obrigatório que seja feito se há possibilidade apenas na impossibilidade total de fazer esse controle de jornada é que se insere no artigo 62 deciso primeiro da CLT e atualmente diante de tantos recursos tecnológicos é muito difícil realmente ter essa situação ainda há ocasiões em que verificamos que não não haveria esse controle do trabalho à distância mas não é o caso dos autos né porque ficou é incontroverso que havia esse aplicativo e que o aplicativo era cheio de recursos de controle de horário portanto diante da opção da empresa de não fazer esses registros prevalece de fato o horário da inicial que não é assim tão extenso como foi dito pela advogada reclamada que foi reconhecido das 7h15 às 19h com uma hora de intervalo e das 8h às 12h em alguns sábados né em relação ao adicional de transferência só o fato de o reclamante permanecer em Belém e ser ofertado um outro posto e ele recusar já denota que a transferência para Belém foi definitiva ali era o local de trabalho dele se ele saísse de lá seria uma mudança mas não seria porque a transferência para Belém tinha sido provisória tanto é que ele ficou em Belém até o final do contrato de trabalho no caso entendo que é irretocável a sentença que entendeu que a transferência para Belém foi definitiva portanto não faz jus ao adicional de transferência quanto a PLR estou deferindo acho que não há necessidade de maiores considerações porque só foi abordado pelo patrono do reclamante é o que te esclarecer seu presidente muito bem eu como revisor eu acompanho praticamente de forma integral o professor tem uma divergência eu entendo realmente que se existe este aplicativo Marco Polo era possível realmente o controle de jornada mas eu em relação a jornada estabelecida eu acho que se era obrigatória o lançamento das informações ficou demonstrado que se colocava horário de entrada e saída eu adoto esse aplicativo como meio de apuração das horas extras e na ausência aí sim aplicaria na ausência de algumas informações ou de alguns lançamentos aí aplicaria o que consta da petição inicial então é só essa pequena divergência no mais eu acompanho integralmente senhor presidente senhor me desculpa mas eu acho que a PLR foi abordada pela doutora Graziella também não é isso? eu deixei de mencionar PLR? sim não falou? a doutora Graziella se não me engano disse que a PLR não está prevista não foi juntada nenhuma convenção coletiva não é isso? sim foi isso mesmo então eu precisaria me manifestar a respeito a sustentação oral? muito bem fique à vontade aqui realmente não foi juntada a convenção coletiva como foi dito pela patrona da reclamada todavia em depoimento pessoal a reclamada beirou a má fé ao afirmar que não existia PLR para a função que o reclamante exercia e que ele nunca recebeu PLR porque está comprovado na declaração de rendimentos no documento fiscal que houve pagamento dessa verba no ano-calendário de 2019 e é por esse motivo que estando provado que era pago foi considerado o valor pago no ano-calendário de 2019 por ser o único valor disponível para para se aferir a proporcionalidade proporcionalidade e é por isso que com base nesse valor de 2019 defini a proporção de 7 dozeavos é o que tinha a esclarecer muito bem não que isso doutora Ana Maria terceira votante eu acompanho a relatora inclusive quanto ao critério de fixação do horário do horário perfeito então doutora Graziella doutor Geraldo votação aqui por maioria de votos é uma pequena divergência do revisor no tocante ao meio de para se aferir a jornada estabelecida é cumprida pelo reclamante mas prevalece o voto integralmente da desbagadora Kiong é nesse sentido obrigada eu agradeço boa tarde excelente se bem doutora Graziella abraços do Fábio e recomendações à família dos dois felicidades boa sorte tudo de bom pergunta se nos ouve o doutor Rodrigo Manuel boa tarde ouço sim boa tarde doutor sustenta no número de no processo com o número de pauta 34 a relatora é a desembargadora Sônia Gindro revisora é a desembargadora Sandra terceira votante é a desembargadora Kiong número do processo é 100 1616 96 2019 502 0 241 doutor Rodrigo Manuel Fernandes Rodrigues sustenta por ebanista indústria comércio importação exportação de serviços muito bem doutora Sônia Gindro à vontade neste caso senhor presidente eu conheço do recurso da reclamada rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito nego provimento muito bem doutor Rodrigo interesse em sustentação sim sim senhor presidente muito bem fique à vontade boa tarde a todos com todo respeito ouso advergir da senhora relator e peço toda a vênia inclusive de uma possível revisão primeiramente com relação ao cerceamento de defesa ficou evidente esse cerceamento de defesa ao ponto que o juízo de primeira instância fixou inicialmente que poderia ser ofertada razões finais que as razões finais seriam ofertadas no prazo comum de cinco dias após a resposta do ofício ao INSS e não houve esta comunicação às partes então ficou evidente aqui o cerceamento de defesa razão pela qual se requer a unidade do processo para que seja possível este instrumento que é de suma importância inclusive para se ressaltar evidentes situações que aconteceram nos autos como neste caso aqui inclusive de litigância de má-fé do reclamante quando alega que não recebeu do INSS ficou demonstrado nos documentos que foi recebido. Com relação ao limbo previdenciário senhores eu gostaria de ressaltar que em momento nenhum diferentemente do juízo de primeira instância do entendimento do juízo de primeira instância que entendeu que a empresa impediu o reclamante de voltar ao trabalho excelências na verdade não houve esse impedimento por quê? Porque a reclamada simplesmente se direcionou ao atestado médico aos dois atestados médicos trazidos pelo reclamante que estão acostados nas folhas 97 e 98 onde o reclamante traz atestados médicos solicitando o seu afastamento por 120 dias no mínimo e com base neste documento aí que houve um equívoco do INSS de primeira instância que foi que com base neste documento que houve o aso da reclamada o médico da reclamada entendeu com base neste documento que ele não estava apto mas com base e inclusive está ressaltado isso observações eu destaco isso nas folhas 10 das minhas razões de recursos onde nas observações desse aso desse atestado o paciente com atestado 120 dias para encaminhamento para o INSS isso foi o que o médico da empresa que foi submetido com base nos documentos e do médico que estava tratando do reclamante que se entendeu que ele não estava apto mas não foi simplesmente a reclamada que impediu o reclamante além disso na própria defesa na própria réplica a defesa a contestação o reclamante se recusou a voltar a trabalhar conforme destacado nas razões recursais por isso excelência eu peço com toda a vênia a reforma neste sentido com relação ao limbo previdenciário uma vez que não houve a recusa da empresa e destaco ainda que no depoimento pessoal da preposta esta falou que não poderia ficar com o reclamante ele com dor porque ele trazia atestados médicos reportando esses problemas dele de saúde além disso excelências é evidente trouxemos provas que o reclamante estava trabalhando fazendo serviços de faz tudo e de marido de aluguel nesse período que ele alega limbo previdenciário sem dizer excelências com relação a indenização de danos morais não havendo a recusa também não há por via de consequência fica evidente que a empresa não impediu o reclamante então também não haveria este dano moral além do que o reclamante também não trouxe qualquer prova excelências que a sua moral foi atingida não houve qualquer menção qualquer fato dessa forma pelo contrário ele alega que ficou sem 13º que ficou desprovido e nós provamos inclusive que ele recebeu perante o INSS e recebeu 13º da reclamada ou seja uma evidente litigância de má-fé neste ponto e por fim o juízo de primeira instância condenou a reclamada no pagamento de juros anterior ao crédito como correção monetária correção monetária mais juros antes do ajuizamento da ação o que também não tem respaldo legal nesse sentido porque condenou em IPCA e mais juros de 1% juros de mora o que também com todo o respeito diverge e fere os termos da nossa legislação e inclusive o que o que dispõe as DCTs 58 59 recentes do STF por essas razões que eu peço com todas as venhas que seja reformada a R-sentença inclusive na questão da rescisão indireta do contrato de trabalho porque não havendo e houve manifesta recusa do reclamante em voltar a trabalhar em réplica aonde foi concedido o retorno na contestação foi concedido o retorno ao reclamante desde que comprovasse que estava apto muito bem eu repasso a palavra à desembargadora senhor agindo pois não senhor presidente neste caso quanto ao cerceamento de defesa eu verifico aqui que foi decorreu o pedido de nulidade por cerceamento de um ofício que foi endereçado ao INSS cujo cuja resposta chegou aos autos e o juízo não deu ciência as partes para que pudessem falar sobre segundo analisei esse procedimento não trouxe qualquer prejuízo então em face da ausência de prejuízo não há se falar em nulidade e o documento foi analisado no voto e na sentença inclusive quanto à questão do limbo previdenciário do chamado limbo previdenciário eu verifico aqui a menção aos documentos nos autos que reporta que o reclamante esteve em benefício previdenciário afastado espécie 31 de 2019 até abril 2019 depois em 8 de abril de 2019 ele apresentou um atestado de saúde ocupacional que foi pelo médico da reclamada e concluiu que ele estava inapto para a função há também um documento que seria um outro atestado de saúde ocupacional onde que menciona que o paciente eu abro aspas paciente com atestado de 120 dias encaminhado para o INSS fecho aspas diferentemente do que mencionado no recurso e da tribuna isso não se trata de um atestado médico é uma solicitação de um médico particular endereçado ao INSS para concessão de benefício por mais 120 dias isso pode ser conferido no ID que eu menciono aqui no voto e isso está datado de 1º de abril de 2019 da mesma forma o atestado direcionado ao INSS em 28 de março de 2019 também está subscrito por médico particular do reclamante nessa data indicando que o autor não estava apto a realizar suas funções profissionais mas mesmo diante dessa documentação verifica-se que o INSS deu alta para o reclamante e determinou que ele retornasse ao trabalho ele em depoimento diz que foi à empresa e lá foi informado que não poderia voltar ao trabalho porque não estava apto a preposta da reclamada também nesse sentido diz que o reclamante tinha um atestado médico de médico particular que dizia que ele não estava apto mas reconhece que o reclamante estava com alta pelo INSS analisando toda essa documentação concluí que a reclamada diante da apresentação do autor para o trabalho e de documentação oficial que veio da autarquia previdenciária que determinava que trabalhasse porque estava apto a reclamada não acolheu e o reclamante então não passou a trabalhar como deveria então por essas razões ficou sem benefício e sem salário o que não é possível razão da condenação ao ressarcimento desses dias que não trabalhou é mantida então a indenização pelo período de limbo previdenciário a reclamada é a mesma coisa porque o reclamante não poderia retornar efetivamente para continuar na situação em que se encontrava de não ter trabalho de não ser possível a ele executar tarefas e receber salário na empresa então foi reconhecida a rescisão indireta a indenização do dano de morais seguiu a mesma linha e quanto aos juros impostos determinados pela sentença quanto ao período pré-judicial nada mais fez o juízo de origem que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADC 58 e 59 que determina isso determina que na fase pré-judicial seja aplicado o IN o IPCAE e os juros de mora do artigo 39 caput da lei 8177 de 91 então é isso é isso senhor presidente mantenha a conclusão antes mencionada muito bem é desvalgadora Sandra Cury como vota eu acompanho e a desvalgadora Kiong também acompanho muito bem então doutor Rodrigo em que pese a sua sustentação o entendimento aqui é no sentido de acompanhar integralmente o voto da desvalgadora Sônia Ging nesse sentido muito obrigado e peço licença para me retirar uma boa tarde claro fique à vontade passe bem até a próxima doutor Igor nos ouve boa tarde escuto sim boa tarde doutor sustenta no processo com o número de pauta 22 a relatora é a desembargadora Sandra a revisora é a desembargadora Kiong terceiro votante é o desembargador Armando o número do processo é 1743 23 2020 502 0321 doutor Igor de Jesus Pelizaro sustenta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial boa tarde excelências boa tarde doutor como vai eu passo a palavra então a desembargadora Sandra Cury eu estou negando o provimento ao recurso seu presidente muito bem negativa de provimento e eu consulto o doutor Igor se tem interesse em sustentação sim excelência tenho interesse à vontade então doutor ok obrigado boa tarde a todos nobres jogadores membro do Ministério Público aos colegas aqui ainda presentes excelências o caso em tela trata-se de alegação de um acidente de trabalho ocorrido nas dependências em decorrência de trabalho desempenhado nas dependências do recorrente do Senai em que pese a alegação dos autos verifica-se que no presente caso não foi constatada pelo laudo pericial em questão a perdão a incapacidade laborativa veja que o laudo no caso em tela é de fato inconclusivo haja vista que ele deixa a matéria limitada à efetivação de prova nos autos nesse sentido não há que se levar em consideração aquilo dito no presente laudo uma vez que demandaria de uma produção ainda mais completa dos laudos veja que o perito o vistor ele não é claro não é objetivo no sentido de demonstrar que de fato houve um nexo causal entre a patologia alegada e o trabalho desempenhado nas dependências do SENAI ato contínuo o depoimento as provas colhidas em audiência não favorecem ao recorrido os depoimentos prestados são taxativos no sentido de que inexiste qualquer fato gerador que demonstre que o trabalho foi o causador ou com causa que seja da legada doença de trabalho do acidente de trabalho no caso o que se trata aqui é uma alegação de lesão do manguito rotador do ombro direito agravada por um possível acidente de trabalho típico caso seja e aí é uma ressalta ressalta aqui as palavras do freestor que caso seja comprovado o evento narrado pelo reclamante com provas testemunhais e ou documentais ligados pelo juízo descartando a hipótese de doença ocupacional por não atender ver risco ergonômico significativo nas atividades do reclamante e na reclamada de acordo com a descrição realizada nesse sentido excelências não houve qualquer tipo de caracterização de acidente de trabalho a testemunha deste recorrido deste recorrente perdão afirmou que inexiste qualquer fato gerador qualquer acidente sofrido pelo reclamante as demais testemunhas não comprovam a alegação observe que a testemunha a primeira testemunha trazida pelo próprio recorrido afirmou que havia ferramentas para auxiliar na demonstragem de cilindro inclusive chave fixa chave de boca e outras ferramentas a segunda testemunha afirma que havia ferramentas apropriadas ou seja ela vai além ainda haviam ferramentas próprias para a função para desempenhar a função para a qual ele havia sido contratado e para manter a peça super bancada e a utilização de ferramentas manuais para fazer a desmontagem ainda complementado pelo depoimento da testemunha deste recorrente que diz que o cilindro ficava exposto em cima da bancada e a desmontagem ocorria com ferramentas próprias e recursos necessários não houve a qualquer tempo qualquer tipo de acidente ou menção de este acidente ocorreu nas dependências do Senai fato é que essa demonstração incumbia ao recorrido e deste ônus é imperioso que se ressalte que ele não se desincumbiu e que pese as alegações contidas na sentença de origem a qual resta aqui intimamente impugnada já vista que ela não analisou de forma correta o conjunto fático probatório acostado aos autos fato é que o conjunto probatório é favorável ao Senai os depoimentos prestados e a prova documental e técnica acostado aos autos não leva à conclusão de que houve um acidente de que esse acidente prejudicou ou agravou qualquer tipo de lesão que o recorrido já tenha assim excelências é factiva a necessidade de reformar a sentença para afastar a condenação do Senai no caso em tela em especial no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização estabilitária inclusive pelo fato de que não restou comprovado a existência de dolo ou culpa por parte do Senai não é que se falarem uma atribuição de responsabilidade objetiva neste caso o Senai mediante treinamentos mediante capacitação contratação de pessoas especializadas no tema sempre esteve à frente sempre esteve capitaneando as medidas de segurança necessárias para evitar qualquer tipo de prejuízo à saúde de seus empregados não sendo recorrido uma exceção sempre foram realizadas todas as medidas sempre foram adotadas todas as medidas de segurança sejam individuais ou coletivas para que os empregados do Senai desempenhassem toda a todo o seu trabalho de forma correta e salúvel saudável perdão inexistindo qualquer tipo de ambiente prejudicial à saúde dos empregados assim novamente se pede aqui a reversão do julgado para que seja afastada a condenação julgando a ação totalmente improcedente era o que eu tinha a sustentar agradeço atenção tenha uma boa tarde doutora Sandra Cury fica à vontade pois não senhor presidente eu trago aqui a conclusão do lado pericial e me permito apenas mencionar a parte que tem pertinência com o que foi sustentado o perito concluiu que ao exame clínico nota-se limitação importante na movimentação do ombro do reclamante ele também afirmou que o tendão do ombro já deveria apresentar alguma patologia prévia para que o evento tenha ocorrido conforme a descrição do reclamante o reclamante noticiou um acidente do trabalho que teria ocorrido enquanto ele instrutor estava ministrando a sua aula e também concluiu o perito que entretanto caso seja comprovado o evento narrado pelo reclamante com provas testemunhais e ou documentais validadas pelo juízo o acontecimento pode ser considerado um acidente de trabalho que agravou uma patologia pré-existente e a prova oral ela é absolutamente conclusiva ao contrário do que apontou o nobre advogado da tribuna quanto a ocorrência desse acidente do trabalho durante a aula a primeira testemunha que foi trazida pelo reclamante o senhor Henrique que é ex-aluno do reclamante afirmou ter presenciado o dia em que o reclamante ao realizar a demonstração de desmontagem de um equipamento cilindro durante a aula prática sentiu fortes dores e precisou se ausentar sendo substituído por outro professor a única testemunha conduzida pelo reclamado o senhor Clayton disse que o reclamante precisou se ausentar em determinada oportunidade mas não se recordou do motivo ou de quem o substituiu por outro lado a segunda testemunha conduzida pelo reclamante o senhor Marcos foi em fástico ao declarar em seu depoimento que fora convocado pela testemunha Clayton para substituir o reclamante porque ele tinha se machucado durante uma aula de hidráulica portanto o acidente está absolutamente provado nos autos e considerada a conclusão do perito que uma vez provada a ocorrência do acidente haveria com causa eu estou mantendo a sentença de origem que sedimenta a conclusão do acidente do trabalho como agravante da patologia pré-existente no ombro direito do reclamante e que é o que basta para concluir que ele é detentor da estabilidade provisória a que alude o artigo 118 da lei 8.213 de 91 e da súmula 378 inciso 2 do testemunha essa conclusão muito bem desembargadora Kiong como vota acompanho integralmente eu como terceiro também acompanho integralmente eu acho que os elementos de prova existentes nos autos e o mic culminam para a conclusão adotada no voto informo o doutor Igor que em que pese suas boas considerações doutor Igor o nosso entendimento foi um pouco diferente e é por isso é unanimidade obrigado boa tarde a todos tem um ótimo trabalho até a próxima boa tarde até a próxima bom feriado passe bem pergunto se nos ouve doutor Antônio Giurne perfeito ouço sim boa tarde doutor sustenta no processo número de pauta 10 a relator é a desembargadora Kiong revisor é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número do processo é 1.233 45 2022 502 0028 doutor Antônio Giurne Camargo sustenta pelo hospital alemão Oswaldo Cruz muito bem doutora a discussão é somente em relação a gratuidade estou isentando estou dando parcial provimento ao recurso do sindicato para isentá-lo do recolhimento das custas muito bem eu como revisor no caso eu tenho uma divergência já que eu não entendo que o sindicato como substituto processual não tem isenção das custas processuais gostaria de ouvir a terceira votante que é a doutora Ana Maria acompanha a relatora seu presidente relatora perfeito então doutor Antônio prevalece o voto da desembargadora Kiong que o senhor já ouviu pronunciamento do voto da conclusão de voto e qual a divergência do revisor que não isentava o sindicato do pagamento das custas processuais nesse sentido doutor só para esclarecer para o advogado que foi indeferida a gratuidade mas foi isenção por se tratar de ação civil pública exatamente nesse sentido mesmo foi indeferida a gratuidade mas com isenção das custas processuais os autos não foram encaminhados para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público em todas as ações civis públicas nos termos do parágrafo primeiro do artigo quinto da lei da ação civil pública a intervenção do Ministério Público é obrigatória se o Ministério Público não é parte ele tem que obrigatoriamente intervir como custos lejes nos termos da lei da ação civil pública complementada pelo Código de Defesa do Consumidor nos artigos 81 e seguintes então eu peço que a arguio agora do ato aqui na sessão a nulidade de todos os atos em razão da ausência de intervenção do Ministério Público e na primeira oportunidade que o Ministério Público tomou ciência do ajuizamento da ação civil pública o Ministério Público requer a nulidade e o retorno dos autos para o primeiro grau para que o Ministério Público possa intervir Muito bem deixa eu verificar aqui com a desembargadora Kiong o que tem a dizer a respeito disso Sr. Presidente é uma questão tão na verdade houve uma extinção do feito sem resolução do mérito por desistência então acredito que não há necessidade de toda essa nova tramitação eu indago do digno procurador se não haveria possibilidade de se manifestar agora no ato apenas em relação a essa questão da gratuidade e da isenção das coisas para evitarmos a repetição dos atos né o que poderia ser feito então a vista dos autos ao Ministério Público e aí para uma análise mais detalhada posso rever o meu posicionamento porque eu estou dizendo aqui porque foi rapidamente eu não tive nem oportunidade de analisar os autos se vossa excelência autorizar remessa para o Ministério Público e aí nós poderíamos adiar o julgamento para o outro momento ou então se aguardar até o término da sessão eu posso tentar aqui me manifestar antes com a análise dos autos Pergunta ao presidente qual o que me sugere senhor presidente porque eu acho que a questão a questão é totalmente penso eu totalmente desnecessária a participação do embora o artigo de lei diga isso mas acho que a matéria discutida aqui não é só não é a matéria mas a conclusão do processo é porque o mérito não houve mérito se é desnecessário qual que seria o afinal se chegaria aí é uma outra discussão mas eu estou dizendo para a doutora que houve o que o que o que o que o que mantém o o acordo como está e pronto vamos ver o que está agora a doutora que hong é que define o presidente aqui prestígio ao ministério público do trabalho então vamos adiar o julgamento a conclusão do julgamento e dar vista ao ministério público também eu acho que assim resolvemos com mais cuidado agora anular desde o início realmente não há necessidade porque houve desistência da eu acho diante como os atos vão para frente acho que não tem como não teria desembargador presidente se o senhor me permite rapidamente a desistência do sindicato houve porque o sindicato entrou não com uma mas com três ações absolutamente idênticas tudo bem aí o ministério público vai verificar a natureza sem esse tal então doutor Roberto fica adiado o julgamento deste caso aqui e concedo então prazo para o senhor já se manifestar já não o senhor se manifesta nos autos e nós marcamos uma outra audiência uma outra sessão a necessidade de envio dos autos se enviar os autos em 48 horas no máximo eu devolvo os autos e não há prejuízo nenhum da forma que já foi relatado pela doutora Kiong me parece que então se houve a extinção e como foi bem colocado pelo ilustre advogado que é já foram propostas três outras ações civis públicas provavelmente não haverá nenhum prejuízo da ausência da intervenção do ministério público aí o ministério público vai ratificar e talvez vai até no mesmo sentido do voto da excelentíssima relatura e aí aí ficamos formalmente ajustados então então Sérgio depois você providencia fica adiado dia 4 Sérgio pode ser acredito que podemos deixar do dia 4 né doutora acho que eu saio de férias agora mas dia 4 estou fazendo a sessão já antecipei aqui pro Sérgio muito bem Sérgio então tá bom doutor Roberto doutor Antônio então ficamos assim tá acertados até a próxima sessão doutor Antônio pra me desconectar tá logo boa tarde agradeço passe bem boa tarde pergunto se nos ouve o doutor Gustavo Barbie Pavão ouço sim boa tarde boa tarde doutor como vai doutor sustenta no processo com o número de pauta 12 a relatora é a desembargadora Kiong revisor é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número do processo é 1.344 51 2021 502 0711 doutor Gustavo Barbie Pavão sustenta por Ingersol indústria comércio serviços de ar condicionado comprimido e refrigeração ok doutora Kiong a vontade seu som está desligado doutora Kiong desculpe agora o seu som está com eficiência doutora Kiong vamos ver melhorou agora? melhorou sim então a reclamada nesse processo eu tenho aqui que é Trani Technologies indústria comércio serviços de ar condicionado houve alguma alteração na razão social? houve excelência durante o trâmite processual houve a alteração da Ingersol para a Trani mantendo o CNPJ só a razão social exatamente então essa questão acho que não há necessidade de alterar senhor presidente aqui o recurso é da reclamante estou negando o provimento perfeito doutor Gustavo negativa de provimento acho que não há interesse em sustentação né? exato excelência se não tiver nenhum apontamento de divergência apenas agradeço perfeito eu vou consultar aqui o revisor que sou eu mesmo e eu consultando a mim mesmo eu digo que acompanho o voto da doutora Kiong nesse sentido e a doutora Ana Maria como vota? acompanho também muito bem então doutor Gustavo obrigado senhor presidente com a unanimidade nós temos o voto da doutora Kiong boa tarde boa sessão a todos passe bem doutor boa tarde boa tarde doutor Alan Douglas nos ouve? doutor Alan Douglas boa tarde boa tarde doutor sustenta no processo o número de pauta 20 a relatora é a desembargadora Sônia Gindro revisora é a desembargadora Sandra terceira votante é a desembargadora Kiong o número do processo é mil quinhentos e noventa e cinco quarenta e nove dois mil e vinte e um cinco zero dois zero zero setenta e um doutor Alan Douglas Oliveira sustenta por Andréa dos Santos Juliane muito bem doutora Sônia Gindro como vota? eu conheço e nego provimento senhor presidente perfeito doutora negativa de provimento interesse sustentação sim eu agradeço a oportunidade desde já só questiono se me ouvem com qualidade me ouvem bem eu não ouvi me ouvem bem eu não peguei eu ouço bem mas eu não peguei a última frase que o senhor disse mesmo doutor era isso mesmo eu só estava confirmando se estavam me ouvindo bem para que eu pudesse iniciar a sustentação muito obrigado o caso aqui é a reclamante foi afastada do trabalho em razão de atestado médico teve seu benefício previdenciário negado tentou retornar à empresa e a prova do limbo jurídico previdenciário está no fato de que o contrato da reclamante se manteve ativo até a reclamante entrar com a ação embora a reclamante tenha por inúmeras vezes entrado em contato com a reclamada e tenha informado que de fato houve discussão em face do INSS a reclamada não permitiu o retorno da reclamante ao trabalho durante a discussão junto ao INSS então nós entendemos que foi caracterizado o limbo jurídico previdenciário notadamente porque a reclamada se manteve inerte durante todo este período mantendo o contrato do trabalho da reclamante ativo e só vindo a rescindi-lo após o ingresso da presente ação então nós pediríamos que o processo fosse retirado de pauta para que as ilustres julgadoras tivessem a oportunidade de revisitando os autos chegarem a esta conclusão que se assemelha inclusive ao processo que já foi julgado anteriormente por esta mesma trinca de julgadoras eu agradeço muito a oportunidade e mais uma vez espero que o processo seja retirado de pauta para a reanálise destes pontos muito obrigado muito bem doutora Sônia Gindro pois não senhor presidente neste caso o advogado deve deve ter presenciado o julgamento anterior que a matéria é a mesma efetivamente de trabalhador que esteve afastado e retornou à empresa com alta do INSS e naquele caso ele não tinha mais direito ao benefício a empresa entendeu que ele não estava apto mas o INSS entendeu que estava e ficou naquele naquele dilema e não pôde retornar a prestação de serviço por esse motivo neste caso muito embora seja muito parecido a questão há um documento nos autos que resolveu em desproveito da reclamante infelizmente há um documento no ID 4360 C3C página 15 na qual uma advogada em nome da reclamante em data de 13 de maio de 2016 comunicou à empresa o seguinte aspas não possui mais condições de retornar ao trabalho estamos tomando as providências cabíveis contra o INSS haja vista a cessação indevida do benefício não caracteriza abandono de emprego o não comparecimento da senhora Andréia fecho aspas e também há telegramas que foram enviados eu cito aqui o ID é o mesmo ID anterior só que nas páginas 19 e 20 que nem foram impugnados e esses documentos eles prevalecem válidos nos atos e no mesmo sentido e no mesmo teor então aqui entendo que ao contrário daquele caso o trabalhador a trabalhadora aliás ela não demonstrou cabalmente a sua intenção de retornar ao trabalho ela não pretendia mesmo ela queria questionar a decisão do INSS e inclusive alegou para a empresa que não estava comparecendo mas que isso não configuraria abandono de emprego então com essa diferenciação a conclusão aqui também foi foi diferente daquele caso é nesse sentido senhor presidente eu mantenho a minha proposta muito bem é a desembagadora Sandra Cury é a revisora eu acompanho senhor presidente desembagadora que ONG acompanho também então doutora em que pese a sua sustentação a votação aqui é a unanimidade nós temos o voto da doutora Sônia Gindor agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa tarde um bom feriato perfeito um abraço doutor felicidades obrigado obrigado doutor boa tarde pergunto se nos ouve a doutora Maria Aide doutora Maria Aide Luciano Pena o áudio dela está um pouco ruim o áudio acho que não está muito bom deixa eu ver tenta falar alguma coisa doutora melhorou 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 vou ficar bem próxima aqui isso melhor perfeito isso doutora sustenta no processo com o número de pauta 39 a relator é a desembargadora Kiong a revisor é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número do processo é 100 2.198 83 2017 502 0432 doutora Maria Aide Luciano Pena sustenta por Marcos Aziz Nader qual que é o número Sérgio 39 39 doutora isso mesmo mas eu não tenho esse número aqui interessante não eu não eu não vejo o Marcos Nader que está sendo representado eu também não vejo Marcos Nader doutora acho que não é na verdade é a empresa é a Una Participações ela foi chamada Una Fibras é isso? Hã? Una Fibras? Una Participações isso ela ela foi ela foi chamada e o seu Marcos Nader é o seu Marcos Nader na verdade são dois né o seu Marcos Nader e o seu e o pai né dele o seu Abdu Nader eles eram conselheiros neste caso mas eles estão no polo passivo doutora? sim eles foram incluídos eles foram chamados porque desconsiderou a personalidade jurídica da Una né pra incluir os sócios só que foram incluídos o seu Marcelo né o seu Marcos foi incluído e o seu Abdu mas só que eles eram somente conselheiros nas contra-razões eu explico isso eles foram chamados incluídos no polo no polo passivo só que ambos o seu Abdu era conselheiro e o seu Marcos ele era suplente de conselheiro do conselho não perfeito a gente está com uma gravada então na verdade né isso perfeito pois não doutora Kiong senhor presidente eu não sei se se eles foram incluídos porque foi indeferida a desconsideração no primeiro grau é na verdade foi indeferida mesmo foi indeferida eu queria saber pois não não desculpa foi indeferido nós só fizemos contra-razões né neste caso mas então o senhor Marcos Nader não está no polo passivo na verdade assim foi indeferido eles entraram com agravo estão pedindo a inclusão não quem entrou foi o exequente não é isso isso exequente mas então não foi incluído ainda não ainda não vai depender desse resultado de hoje então a senhora então os seus clientes não estão no polo passivo doutora ainda não então a senhora vai ficar só na expectativa então do voto não 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 quero não quero na verdade não consta mesmo na verdade não consta eles não estão né no polo não estão na verdade ela está simplesmente para ouvir o voto só vamos dizer assim perfeito tá bom então eu passo a palavra então agora para a desembargadora que onde pois não então senhor presidente o agravo de petição é da exequente ao qual estou dando provimento para autorizar o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas das empresas executadas como pretendido é o meu voto perfeito e aí sim agora depois os clientes da doutora Maria Eder virão ao polo passivo deve ser nesse sentido eu sou o revisor também acompanho integralmente o voto e gostaria de ouvir a doutora Ana Maria acompanho integralmente também perfeito então como a senhora queria realmente ouvir a senhora ouviu o voto nesse sentido então doutora para autorizar o imediato o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e nesse sentido o voto então neste caso excelência como já foi improcedente e agora agora vai voltar para a primeira instância para a primeira instância proceder ao incidente não está nada eu expor as razões aqui não lá na hora na primeira instância no momento apropriado a senhora vai apresentar as suas razões de inconformismo nessas coisas nesse sentido tá bem? tá bom passe bem doutora boa sorte felicidades e até a próxima pergunte se nos ouve o doutor Molicer Vitor da Silva boa tarde desembargadores boa tarde doutor como vai? como vai? boa tarde o doutor sustenta no processo com número de pauta 6 a relatora é a desembargadora que ONG segundo votante é o desembargador Armando terceira votante é a desembargadora Ana Maria o número do processo é 10.02587 2022 502 0472 doutor Molicer Vitor da Silva sustenta por Gabriela Alves da Silva muito bem doutora Kiong à vontade trata-se de recurso da reclamante senhor presidente é uma questão de contratação interposta por cooperativa de auxiliar de enfermagem eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatista diretamente com o primeiro reclamado hospital Santo André de 19 de abril a 2 de agosto de 2021 e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para apreciação dos demais pedidos da inicial muito bem doutor Molicer tem interesse em sustentação não obrigado um momentinho só doutor deixa eu verificar aqui o revisor o revisor sou eu eu tenho uma divergência que eu eu jogo improcedente o pedido como fez a origem e lanço aqui meus fundamentos serão depois inseridos no voto vou verificar a doutora Ana Maria como vota foi uma relatora sua presidente perfeito então doutor Molicer votação por maioria de votos prevalece integralmente o voto da doutora Kiong tem uma divergência do em sentido contrário do revisor é nesse sentido ok muito obrigado boa tarde a todos passe bem doutor felicidades tchau logo boa tarde pergunto se nos ouve a doutora Kelly de Amorim Campos sim eu ouço boa tarde boa tarde a doutora sustenta no processo com o número de pauta 1 a relatora é a desembargadora Sônia Gindro revisora é a desembargadora Sandra terceira votante é a desembargadora Kiong o número do processo é 000 1919 39 2015 502 0027 doutora Kelly de Amorim Campos sustenta por Adriano Tavares Correia Júnior muito bem doutora Sônia Gindro à vontade sim neste caso senhor presidente eu conheço do agravo e nego o provimento negativa de provimento doutora Kelly interesse em sustentação eu tenho sim excelência nós só estamos com um probleminha aqui de internet no escritório eu não sei se minha conexão tá boa eu tô até ouvindo outra sessão aqui no celular peço desculpa tá ótimo doutora tá muito boa pode prosseguir fique à vontade então tá bom renovo meus cumprimentos a todos os desembargadores não sei se ainda tem algum colega presente aqui os servidores lembra do Ministério Público excelências trata-se de um agravo de petição que foi apresentado interposto pelo reclamante é pleiteando a aplicação dos juros de mora de um por cento mais TR nos termos do artigo trinta e nove capte da lei 8.167 de noventa e um é ontem foi apresentado inclusive um memorial com uma uma recente decisão dessa turma e que se entendeu pela aplicação desse índice de correção porque estava previsto na sentença assim como entende estar previsto na sentença do caso do reclamante que as folhas duzentos e cinquenta e três ao se observar o trecho da sentença a previsão expressa de atendimento de observância na verdade do artigo trinta e nove parágrafo primeiro da lei 8.177 de noventa e um e que portanto entende o reclamante que seria devido a aplicação do da referida do referido juros de um por cento ao mês além do índice de correção monetária então sendo bem breve imagino que isso tenha sido abordado a principal matéria do recurso isso tenha sido abordado e fundamentado pela ilustre relatora mas com todo respeito insiste o reclamante que houve a previsão que portanto teria que ser aplicado ao presente caso que é o que se insiste aqui nessa tribuna muito obrigada excelências muito bem retomo com a palavra da doutora Sônia Gindo pois não senhor presidente neste caso a sentença realmente menciona que seria observado o artigo 39 da lei 8.17791 mas quando mencionou isso não estava falando de correção monetária estava se referindo aliás não estava falando de de juros ou de fixação de índice ela estava apenas se referindo ao ao artigo como forma de é o que diz o artigo e agora não tenho aqui o artigo para citá-lo para transcrever não o transcrevi no voto e não posso citar os seus expressos termos mas não estava aludindo ali a sentença ao índice que deveria ser adotado como correção monetária ele estava na verdade o julgador da sentença de origem se referindo à época própria da atualização e citou esse esse artigo 39 que realmente se aplica para essa fundamentação além disso tem nos autos um acordo anterior desta mesma turma onde nós julgadores já decidimos que no caso deveria ser o processo retornado à origem naquela época em que as ADC 58 59 ainda não estavam com a sua decisão proferida e transitada em julgado então nós decidimos o seguinte que a ação deveria retornar à vara e ter prosseguimento normal até que a decisão das ADC 58 59 fossem fossem proferidas e que essa decisão seria observada para a atualização monetária do crédito então já com base neste acordo nesse acordo aliás anterior agora aqui não podemos voltar atrás para determinar TR porque já decidimos que a decisão do Supremo deveria ser observada e agora já transitada em julgado só nos resta observá-la então é nesse sentido senhor presidente muito bem eu acredito que o voto está nesse sentido mesmo e não tem como fugir o nosso julgado informado no voto é categórico nesse sentido doutora Sandra Cury como vota doutora muito bem doutora Kelly então é verdade na verdade o voto é expresso não tem como fugir da coisa julgada estabelecida né então é nesse sentido a unanimidade doutora muito obrigado excelência bom tarde de sessão obrigado doutora até a próxima obrigado boa tarde doutor chegamos a vez dos segredos de justiça temos três casos hoje vamos lá peço para interromper a nossa transmissão pelo youtube então muito bem vamos lá